de assuntos municipais e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A sua presidência suspende os trabalhos. Pessoal, bom dia. Tarde, né? É porque eu nem saí dessa assembleia, eu nem dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater as propostas de expansão do sistema de transporte coletivo sobre trilhos da região metropolitana de Belo Horizonte, operado pela Metro BH, em especial o projeto e as remoções referentes à obra da linha 2 e seus impactos para o desenvolvimento urbano, municipal e metropolitano. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. É importante avisar, gente, que tendo em vista a legislação em vigor, eu recomendo para parlamentares, convidados e participantes evitarem qualquer natureza de menção ao processo eleitoral desse ano ou algo que possa configurar alguma apropriação da comissão para o termo das eleições, porque não é possível. Aqui a gente tem que fazer um debate estritamente sobre os temas tratados. Então, eu passo a palavra aqui para convidar, passo para convidar o Diego Pessoa Santos, superintendente de transportes intermunicipal e metropolitano da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade. Está representando Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da CEINFRA. Então, bem-vindo. Cleide Aparecida no Epomuceno, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Almir Duarte de Jesus, diretor de Organização e Política Sindical do Sindimetro. Marina de Oliveira Costa, coordenadora do Movimento Mobiliza RMBH e Contagem. André Márcio Barbosa Xavier, fundador do bloco Esperando o Metrô. Salve, André. Elton Vieira Fernandes Júnior, morador do bairro Lindeia. Samuel Soares, morador atingido. Walter Luiz Xavier, morador atingido. Amanda Leles Fidelis da Silva, moradora atingida. E Jefferson José Pichner de Oliveira, morador atingido. Caso algum dos demais convidados tenha chegado, por favor, informar para a gente poder também chamar aqui a mesa. Mas desejo uma boa tarde para todas as pessoas presentes. Poliane Cristina Furtado, moradora do Vista Alegre. Pronto. Então, gente, só queria informar que a MRS Logística e a Metrô BH, tristemente, informaram que não irão comparecer a essa audiência pública, demonstrando mais uma vez a dificuldade de transparência que tem em relação à população. Essa audiência pública, gente, ela é fruta de um trabalho que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de fortalecimento do transporte coletivo. Nós sabemos que só há uma alternativa para o meio ambiente, para o trânsito da região metropolitana de Belo Horizonte. só há uma alternativa para a garantia de direitos da população, que é os transportes por ônibus e metrô serem priorizados e levados a sério. E a busca pela expansão do metrô de Belo Horizonte é um sonho antigo do povo da região metropolitana. Isso porque o metrô, a gente tem até bloco de carnaval, bloco esperando o metrô, esperando o metrô por décadas. Ele é parte de um sonho coletivo fundamental da população. Acontece que faltava, muitas vezes, investimento público, federal, estadual e quem sabe até municipal para a realização dessa expansão. Nós tivemos e temos agora esse ano o investimento público de cerca de 2 bilhões de reais previstos do governo estadual e do governo federal para a expansão do metrô de Belo Horizonte. Acontece que esse financiamento só veio, e aí eu lamento mais uma vez, após a privatização do metrô a preço de banana, a preço menos, preço mais barato que de vagão, a privatização que custou apenas 25 milhões de reais. Desde a privatização, nós estamos assistindo à redução do número de usuários do transporte. Se eu não me engano, houve uma redução de 70%, não foi? 70% do número de usuários. Esses dias eu estive no metrô, inclusive, às 5h30 da tarde, estava largada as traças. As moscas passeavam no metrô em horário de pico, doutora Cleide. E, enquanto isso acontece, sucessivos aumentos da tarifa têm sido dados pelo governo do Estado, pela CINFRA. Como se não bastasse aumentos sucessivos de passagem e redução do número de usuários, a tão esperada expansão do metrô de Belo Horizonte foi autorizada para ser feita em uma via simples, o que significa que apenas um trilho do trem marcará, eles querem que apenas um trilho de trem marque a expansão do metrô. O mesmo trem que vai precisa retornar, o que aumenta o tempo de viagem, diminui a capacidade de transporte de passageiros do metrô e gera também um grande transtorno para a população. Mas tudo isso ainda é pouco. Pouco perto da angústia das famílias atingidas, com algumas das quais eu estive junto, não é, as casas seladas rapidamente. E aí, gente, para quem não sabe o que é uma selagem de casa, ele é um processo absolutamente violento. A família que está na sua casa, que construiu sua casa, de repente, é submetida a um cadastro rápido, sem transparência de informações, onde você cola um número na porta. Eu sempre achei isso de uma violação de direitos gigantesca, por isso nós estamos fazendo essa audiência na Comissão de Direitos Humanos. um número na porta e a pessoa fala, olha, você vai sair, mas não apresentam para a comunidade projeto, não fazem consulta, a comunidade não sabe quanto vai receber pela casa, se vai ter outra oferta de moradia, nada. Então, assim, diante desse quadro completo, nós achamos por bem marcar essa audiência pública. Agradeço demais a presença dos órgãos presentes e digo que essa é mais uma atividade das diversas atividades que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa. Eu, hoje, estou em busca ainda das assinaturas para a CPI, abertura da CPI do transporte metropolitano. Parece que o governo tem se movimentado de todas as formas para não permitir que eu chegue no número mínimo de assinaturas. mas nós temos fé e continuamos buscando a coleta de assinaturas para a CPI do transporte metropolitano. Temos feito uma série de visitas técnicas, audiências públicas e tem uma notícia boa para dar para vocês. Essa semana passada, aprovamos uma PEC, que é uma emenda, um projeto que emenda a Constituição do Estado. Foi da minha autoria e que contou com a subscrição de demais deputados, para garantir que nas eleições já desse ano, o transporte metropolitano e intermunicipal sejam gratuitos. Eu fui autora desse projeto no município de Belo Horizonte e agora nós estamos expandindo isso para todo o Estado. Essas medidas são essenciais para garantirmos a mobilidade enquanto um direito. Nós estamos trabalhando muito, mas estamos encontrando muita dificuldade por parte do governo do Estado. E aí eu queria começar com ele, que deve ter o dever de fiscalizar as empresas que não estão cumprindo o que deveriam cumprir. Então eu passo inicialmente a palavra para o Diogo Pessoa Santos, da CEINFRA, fazer a sua primeira apresentação e depois, claro, de todas as falas, a gente retoma aqui com o Diego. Chegou também a Patrícia Gonçalves de Souza, moradora atingida, a quem eu convido para compor a mesa. Com a palavra, Diogo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos companheiros de mesa, aqui em cumprimento no nome da deputada Bela Gonçalves. Para mim é um prazer estar aqui novamente, acho que é a segunda audiência para discutir transporte com a deputada Bela. Peço desculpas pela ausência do nosso secretário Pedro Bruno e também do nosso subsecretário Aron Duarte, que em função de outras agendas não puderam estar presentes. Nosso secretário, inclusive, há poucos dias aqui na casa, prestando contas no programa da Assembleia Fiscaliza. Também registro, com pesar, a ausência da concessionária, da Metro BH, uma vez titular de serviços públicos, deveria estar aqui participando do debate. E um tema, como a deputada Bela colocou, muito importante para a nossa região, que é a expansão do metrô. Então, aguardada. Décadas de espera. Acho que a última expansão do metrô foi em 1994. Então, tem 30 anos. Mas que a gente sabe que também, por outro lado, trazem impactos que precisam ser devidamente endereçados em processos transparentes, com diálogo. Eu sou servidor público. Hoje eu ocupo a superintendência de transporte intermunicipal e metropolitano. É uma superintendência que tem o papel de trabalhar com a política de mobilidade da região metropolitana. Então, não fico à frente da gestão contratual do metrô, mas me coloco aqui à disposição, primeiramente, para ouvi-los, registrar as demandas e, no que puder, e que tiver ao meu alcance, responder todos os questionamentos. Obrigado. Obrigada, Diego. Cumprimento você como servidor, uma pessoa responsável pela mobilidade, mas eu confesso que eu esperava que a CEINFRA trouxesse para essa audiência pública, ou se tivesse uma apresentação do projeto Expansão do Metrô. Vocês têm já esse projeto? Não nos foi repassada a necessidade de uma apresentação, então não trouxemos nenhuma apresentação. Certo. Mas vocês têm o projeto? Sim. Sim? A CEINFRA tem. Então, até o final dessa audiência, seria importante que vocês conseguissem disponibilizar para a gente aqui da comissão esse projeto. A gente vai verificar a possibilidade. Para as pessoas que estão aqui presentes, afinal de contas, elas estão com suas casas ameaçadas e até hoje não viram o projeto. Ou viram, gente? E é justamente essa falta de transparência que é o aspecto central de violação do direito de toda a população a ter acesso à mobilidade urbana e, em especial, das famílias atingidas. Eu acho um pouco razoável que a CEINFRA não falaram para a gente que precisava apresentar um projeto. A gente fez uma audiência pública para discutir o projeto de expansão do metrô. Está escrito no título do requerimento. Eu gostaria de sair dessa audiência aqui hoje com esse projeto apresentado à Assembleia Legislativa. Caso contrário, nós vamos ter que convocar alguém aqui para que o faça. E aí eu vou colocar aqui algumas perguntas também, Diogo, que eu gostaria que fossem respondidas. Diego, desculpa. Primeiro, quantas remoções estão previstas no projeto de expansão do metrô? Pelo plano de remoções entregues pela concessionária, que ainda está em análise pela CEINFRA, são aproximadamente 300 remoções. Certo. Qual a alternativa de moradia para essas famílias? Bom, aí eu vou pedir para fazer um requerimento que a gente possa endereçar à concessionária metrô BH, que ela possa responder com mais detalhes. Em relação à linha singela, durante a estruturação do projeto, foi apontado pelo Tribunal de Contas da União a necessidade de se compatibilizar o transporte de passageiros com o transporte de cargas. Então, disso resultou um acórdão do Tribunal de Contas por uma solução regulatória. Qual foi? A inclusão no contrato de renovação da concessão da MRS, uma cláusula espelhada também no contrato de concessão do metrô, que as concessionárias em conjunto deveriam apresentar uma solução de engenharia para que essa compatibilização acontecesse. E foi apresentado recentemente pela concessionária o projeto que propõe uma linha singela, e então a CEINFRA não aprovou a linha singela. E aí isso é bom que fique claro. A CEINFRA autorizou que os estudos fossem apresentados, que se seguissem com a elaboração desses estudos, com algumas condicionantes, que se apresentassem todo o impacto e a análise, tanto de impacto operacional, quanto econômico, quanto financeiro, quanto social, para que então se possa tomar uma decisão em relação à linha singela. Então não há uma decisão em relação à linha singela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, caso a linha singela seja aprovada quando da apresentação dos estudos, e se isso ocasionar uma redução dos investimentos obrigatórios, haverá um reequilíbrio econômico e financeiro do contrato em favor do poder concedente. Então não é algo como houvesse a desoneração de investimento da concessionária. Esse é um ponto. E aí um segundo ponto é que a remuneração da concessionária é impactada por indicadores de cunho operacional. Então, obviamente, se a solução de engenharia apresentada pela concessionária gerar impacto no desempenho operacional, ela será devidamente penalizada em sua remuneração. Então esses são os mecanismos de controle contratual que a CEINFRA tem. E aí eu volto a afirmar, há a linha singela, não há aprovação para a linha singela, e sim uma autorização para que se prossiga com o desenvolvimento dos estudos. Certo, Diego. Gente, quando vocês escutam o reequilíbrio financeiro e econômico do contrato, costuma ser o seguinte, se a empresa julgar e conseguir comprovar por A mais B que ela está tendo prejuízo na operação do contrato, a partir de critérios que são definidos sem transparência, como a própria linha singela está sendo discutida, pode-se considerar que o recurso que o governo federal e o governo estadual estão dando para a expansão do metrô de Belo Horizonte seja incorporado pela concessionária. Vocês entenderam isso, não é? Eu acho isso extremamente grave, extremamente grave, porque nós estamos falando de recursos do governo federal, recursos do governo estadual, que estão vindo para Belo Horizonte para que nós tenhamos uma expansão digna do metrô de Belo Horizonte, e não para engordar bolso de empresário que se apropriou do metrô de Belo Horizonte. Isso é uma questão muito importante. Diego, eu fico também assustada quando a CINFRA coloca que a responsabilidade, que a revisão do projeto de expansão do metrô se deu a pedido do Tribunal de Contas. Eu gostaria que a assessoria fizesse um pedido de informação ao Tribunal de Contas para que nós conferíssemos essa informação. Porque é muito ruim quando o governo, por exemplo, deixa a dívida pública acumular, da forma como se acumulou no Estado de Minas Gerais, depois de falar que é culpa da Assembleia, que não votou, é culpa do governo federal, que quer que nós pagamos a dívida. Mas a culpa, na verdade, é do governo que não está buscando alternativas reais para a dívida pública. Esse debate é o debate que está hoje acontecendo no plenário dessa Assembleia Legislativa. E também aqui, nesse caso, o governo do Estado parece estar anuíno ao avanço de estudos para o estabelecimento de uma via simples, que é notadamente pior para a população de Belo Horizonte. Para que avance nesses estudos da via simples. E diz que quem quer isso é o Tribunal de Contas. Olha, se não for verdade, o Tribunal de Contas está sendo profundamente injustiçado nessa audiência pública. Concordam? Então, coloco aqui essas questões, Diogo, para que a gente consiga debater com mais tranquilidade. O Tribunal de Contas está anuindo a ideia de construção de uma via simples? Quem é hoje o conselheiro que está responsável por esse termo? Veja bem, não foi isso que eu disse. Eu disse que o Tribunal de Contas da União apresentou a necessidade de que haja a compatibilização do transporte de passageiros com o transporte de cargas e que, a partir disso, como uma solução regulatória dos contratos de concessão da MRS e do Metro BH, que as concessionárias apresentassem sugestão, desenvolvimento de solução de engenharia, que será analisada. Em momento algum, eu disse que o Tribunal de Contas está aprovando ou sugerindo linha singela. Certo. Obrigada pelo esclarecimento, Diego. Vou passar agora, gente, à defensora pública, Cleide Mari Aparecida Nepomuceno. Então, Cleide, com a palavra. Boa tarde a todos, a todas e todes. Como sempre, é uma alegria estar aqui discutindo esse assunto importante. Cumprimento todos os colegas aqui da mesa, na pessoa da querida deputada Bela Gonçalves. E a gente está diante de um caso de desapropriação, certo? Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo que a desapropriação é um direito e um dever dos entes públicos. Eles podem desapropriar para fins do interesse público, está isso lá na Constituição Federal. De outro ponto, as pessoas têm direito, pela questão do direito à informação, de saber o motivo pelo qual está havendo uma desapropriação. O motivo, no caso do metrô, é bem óbvio, e é uma luta, é algo já esperado por todo mundo, a existência da linha do metrô. Então, passamos por essa primeira etapa. A segunda é, os entes públicos podem desapropriar, tirar as pessoas para fazer uma obra pública, aí o interesse público prevalece em relação ao interesse particular, mas está na Constituição Federal também que as pessoas que são atingidas por uma obra pública tenham direito a uma prévia e uma justa indenização. O que se complica, no caso do metrô, é que é de uma realidade das nossas cidades, do crescimento da informalidade das nossas cidades. A terra é uma mercadoria, e é uma mercadoria cara, só acessível a quem pode pagar por ela. Ao trabalhador e à maioria dos trabalhadores, serviu aquelas terras do mercado que não estavam aí para serem vendidas, como, por exemplo, os terrenos ali ao longo da linha ferroviária, que são terrenos públicos afetados por uma servidão administrativa. Pela lei, inclusive, a 15 metros da linha ferroviária não poderia ser ocupado para fins de moradia. Mas a nossa realidade de necessidade de moradia, de necessidade de ter um teto, é outra. É uma realidade que desafia as leis. Na falta de políticas públicas de acesso à moradia, na falta de fiscalização, essas linhas foram ocupadas e hoje servem de moradia para as pessoas que ali estão. E nós conquistamos, o povo conquistou, algumas legislações que protegem esse direito de moradia, mesmo em terrenos públicos, e mesmo em áreas que não deveriam ser utilizadas para fins de moradia. Eu cito, por exemplo, a medida provisória 2220, de 2000, que fala da concessão especial de uso para fins de moradia em terrenos públicos, e caso a moradia em terrenos públicos estejam em áreas que não possam ser regularizadas, por serem áreas de risco, por exemplo, as famílias ali têm direito de serem removidas. Cito também a lei da regularização fundiária, que fala da Reurb-S, que também no mesmo sentido, de regularização de terrenos públicos e de reassentamento das famílias que ali estão. E como se não bastasse tudo isso, nós estamos diante de um caso de uma remoção de famílias que ali moram e que precisam de um teto, porque vão ser diretamente impactadas. No município de Belo Horizonte, tem uma lei municipal, a 7.597, barra 98, que fala que, independente de ser remoção de áreas irregulares, sejam públicas, principalmente, para fins de obras públicas, o município faz a remoção das famílias e o reassentamento, observados os requisitos legais ali. E essa remoção do metrô está acontecendo no município de Belo Horizonte. Então, o mínimo que se espera é o respeito a essa legislação municipal, ainda que não seja uma obra do município. Nós, da Defensoria Pública, já fizemos uma recomendação. A recomendação é um ofício no qual a gente está reivindicando a MRS Logística, a Metro BH e a própria CINFRA, na pessoa do Estado, que respeite toda essa legislação que eu citei aqui, garantindo o direito de reassentamento das famílias e de um ajuste à indenização. O reassentamento é o modo pelo qual as famílias devem ser retiradas de suas casas e oferecida para elas um outro imóvel para fins de garantia do seu direito à moradia. A garantia do direito ao reassentamento, de receber uma outra moradia, chave por chave, na visão de quem defende os direitos humanos, garante mais esse direito à moradia do que só à indenização, porque a indenização, em regra, só paga pelas benfeitorias. A recomendação foi entregue recentemente, ainda não tivemos resposta, e o objetivo da Defensoria Pública é estar ao lado dos moradores em situação de vulnerabilidade social, acompanhando todo esse procedimento e judicializando a questão, se for o caso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cleide. Esperamos também que a coisa possa ser resolvida em uma mesa de negociação, sem a necessidade da judicialização. Passo agora para Almir Duarte de Jesus, diretor de Organização e Política Sindical do Sindimetro. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aqui o convite feito pela deputada Gabriela Gonçalves para oportunizar o Sindicato dos Metroviários a colocar a forma que a gente vê essa questão da expansão e de que forma que ela foi sonhada, na realidade, o que foi vendido para o povo mineiro, para o povo principalmente de Belo Horizonte. Na realidade, a gente vai colocar alguns slides ali para que vocês acompanhem. A questão da... Esse era o projeto da CBTU, o projeto inicial da CBTU, que é o sonho, que seria a realidade que a gente esperava para o metrô de Belo Horizonte, que a expansão do metrô nem sequer significava pensar em questão de vias singelas. E aí ainda tinha a ampliação do projeto, que seria a Pampulha Savas, e a Pampulha para atender, inclusive, a classe estudantil da UFMG. E atender também as partes comerciais do centro de Belo Horizonte e Savas e adjacências. Esse seria o projeto que o governo que a gente apresentou, para que o governo federal dispensasse recursos para este projeto. Que seria que a gente... Nós entenderíamos, inclusive os técnicos também, e as pessoas envolvidas na questão da mobilidade urbana entenderiam que é um projeto que atenderia a cidade de Belo Horizonte no sistema metroviário. Correto? Bom, vejam bem, esse era a CBTU. Agora, esse aqui já é o projeto apresentado pela Metro BH. E eles atentaram para o fato de que, quando foi feito o contrato de concessão, em um momento, eles falaram em questão de via singela. Um detalhe. Porque, quando você vai fazer um contrato de grande magnitude, como essa, de 2,8 bilhões do governo federal, mais 400 milhões do governo estadual, impossível que eles não tenham vindo para conhecer a realidade de que deveria ser feito. A empresa concessionária não deveria ter conhecimento sobre todos os pormenores que deveria haver no meio do caminho? Eu acho que sim, porque o projeto da CBTU foi feito por técnicos da CBTU, em nenhum momento, falava em questão de via singela. Conseguiria fazer, porque o que depende seria de um acordo entre a MRS e o governo do Estado, para que evitasse essa questão de via singela. Eu vou citar um exemplo. Até 2003, em janeiro de 2003, nós tínhamos um metrô que servia diretamente até São Gabriel, e de São Gabriel para Vilarinho era esse sistema de via singela, só um trem indo e outro voltando. Em janeiro de 2003, houve um acidente. Não sei se as pessoas aqui ainda estão lembradas, em janeiro de 2003, na próxima estação, 1º de maio, houve uma colisão entre dois trens, porque eles insistiam na questão de poder circular com dois trens. Pois bem, de tanto o sindicato denunciar que aquilo era um risco, que era um risco que se corria para a população, e aí eles retornaram e fizeram a continuidade com a via singela até que a parte de sinalização ficasse pronta. Por questão de segurança. Só que essa questão de segurança ocasionou um outro problema, que foi o desconforto para os usuários, moradores das regiões de Venda Nova. Por quê? Era um trem para levar todas as pessoas de três composições que vinham de sentido Eldorado até São Gabriel. Enquanto chegavam três composições, vejam bem, cada composição tem quatro carros, então seriam 12 carros lotados de passageiros que desembarcariam em São Gabriel para acessar um trem só de quatro composições para chegar ao destino final, que era a Bilarim. Imaginem o transtorno que essas pessoas passaram até que essa sinalização ficasse pronta. Então, vejam bem, é esse mesmo desconforto que os usuários do Barreiro vão enfrentar. São o mesmo desconforto que as pessoas da região de Venda Nova passaram, pelo mesmo desconforto. Ou seja, porque são pessoas que apresentam projetos, mas que nunca utilizaram o sistema. E aí eu me pergunto, e acho que é uma pergunta que cabe a todos aqui, quem é o órgão fiscalizador da Metro BH? Vou contar para vocês um fato, porque eu trabalho lá. Correto? só em uma semana foram três pisos quebrados e feitos novamente no mesmo local. Quem fiscaliza esse dinheiro gasto? Qual é o órgão do Estado fiscalizador a qual o dinheiro está sendo destinado, se ele está sendo usado de forma coerente e correta, como deve ser? quando a deputada colocou aqui a questão, por exemplo, é muito séria a questão de recursos públicos, a utilização correta, mas nós não temos um órgão. O governo do Estado, na época da concessão, eles falaram que ia ter um órgão fiscalizador que nós nunca vimos lá na empresa. tanto na reforma da linha 1 e quanto nessa outra apresentação desse outro projeto aí. E também das outras reformas que estão sendo feitas, nos pátios de manutenção, por exemplo, os gastos que estão sendo feitos lá. Qual é o órgão fiscalizador? E quem desse órgão fiscalizador, por exemplo, que é capacitado para falar sobre trilhos, sobre ferrovia e sobre metrôs? Existem algum órgão no governo, no Estado, em que existam esses profissionais competentes para fazer essa fiscalização? Esse é um ponto que eu acho que deve ser também levado em conta quando a gente fala de recursos públicos. Agora, um outro detalhe. Eles falam, por exemplo, em ampliar o metrô para conseguirem transportar 257 mil pessoas. Veja bem, o nosso recorde, aqui no metrô de BH, desde quando eu estou lá, são de 225 mil pessoas, com a tarifa de 1,85. Ou seja, hoje nós carregamos no máximo 90 mil pessoas. Quantas pessoas foram excluídas do sistema de transporte sobre trilhos devido ao aumento de tarifas? E aí é o próprio governo, na fala do próprio governador, que falou que é normal acontecer o reajuste de tarifa quando existe uma privatização. Então, vejamos, qual é a lógica da privatização? Perjudicar os usuários? Excluir as pessoas do transporte público, se é um direito constitucional, o direito de ir e vir? Essa que é a lógica da privatização, então? Porque a única lógica que a gente está vendo seria lucro para a empresa vencedora. porque para o usuário, que é o consumidor final do transporte público, ele só teve prejuízo, aqueles que ainda tem que utilizar, estão tendo prejuízos, e os outros, que inclusive foram excluídos do sistema. Então, veja bem, a passagem do metrô hoje é mais cara do que o ônibus. Quando a nossa tarifa, que era do governo federal, estava a 1,85, as passagens dos ônibus eram 3,50, era o dobro do metrô. Hoje o metrô está mais caro que o ônibus. Para ser utilizado de uma forma da qual eles estão tentando apresentar aqui, são coisas que eu acho que a população, inclusive a casa, tem que ter essa preocupação no sentido de fiscalização, de que forma que eles estão apresentando esse projeto para as pessoas. E aí hoje se fala, por exemplo, da questão de remoções de família, as pessoas tiveram que ir na porta da empresa fazer uma manifestação para que fossem ouvidos. Ou seja, as partes mais interessadas do caso, por exemplo, que serão atingidas não estão sendo ouvidas. Você tem que fazer uma mobilização em frente à empresa para que elas sejam ouvidas. E o governo, no papel de governo do Estado, onde ele está para fazer essa intermediação? Por que ele não estava lá presente para fazer essa intermediação junto com a metrô BH e os moradores que estão aqui presentes que serão prejudicados? Essa questão, como eu disse, da questão da via singela, ela pode ser muito bem resolvida na questão de se acordar junto com a MRS Logística. Mas o que? A questão deles é fazer com o menor valor de custo possível, mas apresentar um custo operacional maior lá na frente. porque se tiver que fazer alguma avaliação junto à MRS, isso vai demandar algum custo para a MRS, porque ela vai ter que deslocar, por exemplo, o seu pátio de manutenção do local para que se passe a linha adjacente, para que o metrô seja de id e vinda normal, sem ser a via singela. Mas isto, ao ver deles, vai gerar o quê? Custos. O que eles querem? O custo para a população somente, com o aumento tarifário, não o custo para o bolso deles. Ali a gente está falando dos recursos do Estado de Minas, os recursos do Estado de Minas são 400 mil. É bom lembrar também que esse recurso do Estado de Minas, se vocês estão lembrados, ele é oriundo da indenização da Vale para os moradores de Brumadinho. Correto? Eu gostaria de saber qual é o benefício que os moradores de Brumadinho estão tendo com esses recursos que foram pagos pela Vale de indenização. Não é uma questão desse dinheiro que foi aportado para a metrô BH. O Estado. Aqui, aquela questão que eu falei dos recursos, os recursos são 2,8 bilhões do governo federal e 400 milhões do Estado. Ora, vejam bem, se o governo federal, lá, quando foi feita essa concessão, já tinha disponibilização desse recurso, por que ele não disponibilizou esse recurso para a própria CBTU fazer a expansão do metrô? Porque tinha que atender interesses financeiros dos empresários, a grana dos empresários. Porque os próprios recursos não iam garantir, por exemplo, aumento de passagem, a própria CBTU tem know-how para fazer isso, inclusive, está sendo feito o projeto de ampliação do metrô de Brasília pela própria CBTU. e vai fazer através de VLT. E a própria CBTU, o cordão-how total que ele tem sobre a questão de transporte sobre trilhos. E por que esse recurso não foi feito diretamente para a CBTU dentro do próprio governo federal para que seja expandido? E vejam bem, outras vezes, é bom lembrar também que outros recursos que já vieram para o metrô já chegaram a ser desviados por outros governos anteriores, que era a questão por isso da demora dessa expansão do metrô, que já era para estar muito mais avançado. Correto? E olha lá como que eles estão trabalhando. Com a empresa que, inclusive, é investigada de formação de cartel, que é a Alston. Essa é a empresa que eles estão contratando. Aí você imagina se a gente for fiscalizar todos os contratos de todas as empresas que estão prestando serviço para a metrô BH. Aquilo ali que eu citei para vocês, a questão lá de Brumadinho, o que aconteceu com os moradores lá de Brumadinho foi aquela tragédia, que já tinha acontecido anteriormente com a Mariana também, é bom lembrar. E aí a pergunta que eu fiz, qual que é a vantagem ou o benefício que os moradores de Brumadinho estão levando com esses recursos que eram para os moradores de Brumadinho, mas foram destinados para a empresa Metrô BH? Quando ele diz que após a privatização, mais pessoas vão usar o metrô. Ao contrário, nós carregarmos 220 mil, agora estamos carregando 90 mil. Então, palavras do próprio governador. Ali é a questão, os números, como eu estava falando aqui, aí tem os números apresentados, inclusive, por órgãos de imprensa, que apresentaram esses números diante dos relatórios enviados pela própria empresa e os da CBTU. E aí, voltando justamente naquilo, essa redução se deve a que fato? Principalmente ao fato do aumento de tarifa. porque as pessoas deixam de utilizar ou utilizam bicicletas ou vão a pé, justamente porque muitas vezes não tem nem condições de utilizar. E está indo contra tudo aquilo que a Bela citou aqui sobre o projeto, por exemplo, de tarifa zero, não é, Bela Gonçalves? Então, bem bem. E quando você vê uma empresa que só tende a aumentar a tarifa do metrô, vai totalmente contra aquilo que a gente quer para a sociedade, um transporte público de qualidade e com tarifa acessível ou tarifa zero. É o mínimo que a gente se espera. Então, o sindicato do metrô viário de Belo Horizonte sempre esteve e estará junto da população para que nós tenhamos um transporte com qualidade, por isso que estamos aqui hoje também para ajudar nessas denúncias e ajudar também nas cobranças que eu citei aqui, a fiscalização de tudo isso que tem sido feito com a metrô BH. Ok, obrigado. Perfeito. Obrigada, Almir. E vivo o Sindimetro. Queria adicionar, Almir, à sua apresentação mais uma matéria de imprensa que saiu hoje, justamente no dia de hoje. Ela fala o seguinte. Caos no metrô de BH. Obras causam demora, superlotação e deixam passageiros do lado de fora nessa segunda. o problema ocorre em virtude de obras de revitalização. Então, assim, nenhum planejamento das obras para evitar o transtorno de um transporte que já carrega menos passageiros está sendo feito. Isso é muito grave. Muito grave. E nós, na nossa visita técnica que fizemos ao metrô, ao pátio do metrô de Belo Horizonte, conseguimos conversar com a equipe e mostrar também a redução do número de funcionários que fazem a manutenção dos trens, dos vagões de trens, que alguns deles têm décadas, são muito velhos e precisam de recursos de manutenção. Praticamente, não tinham comprado nenhum novo aparelho, tinham um ou dois novos aparelhos lá e a equipe reduzindo. Então, isso diminui o número de vagões de trem rodando no sistema e isso também agrava os problemas do transporte. Então, queria adicionar a sua fala a essas questões e parabéns pela apresentação. Vocês veem, o sindicato fez uma apresentação e a CINFRA ainda não apresentou uma apresentação para a gente sobre esse plano. Vamos lá. Vou passar agora para a Marina de Oliveira Costa, coordenadora do Movimento Mobiliza RMBH. Gente, eu não tinha estipulado o tempo, mas eu acho que a gente podia combinar nos cinco minutos. Pode ser? Vamos lá, Marina. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria, em nome do Mobiliza, de prestar nossa solidariedade aos moradores. Eu acho que quando tem um tipo de projeto desse que impacta na vida das pessoas, das famílias, a primeira coisa que tinha que ter sido feita é conversado com as pessoas, explicado o que realmente vai acontecer numa linguagem acessível, escutado os questionamentos, feito o diálogo e aí sim é que poderia ter sido implantado algum tipo de projeto. E essa coisa de não escutar a população parece que é uma dinâmica do governo. As pessoas têm todo o direito, elas pagam pelo sistema de transporte, tanto o ônibus quanto o metrô. Eu até anotei aqui para prestar atenção, porque 25 milhões foi o preço de venda, 2 bilhões o investimento federal e 440 milhões o investimento do Estado. É um número muito grande, mas assim, dá para ver que a gente foi tapeado. Eita negócio que foi ruim para a população, porque imediatamente que vendeu para privatizar, para melhorar o serviço, na verdade aumentou o preço da passagem, excluindo os usuários do sistema. eu tive em algumas fiscalizações com a Bela, foi, a gente não vê assim, qual a possibilidade de melhorar esse sistema com o preço da passagem aumentando, caindo no número de passageiros. Parece que é feito assim, para as pessoas não estão querendo usar, não precisa. E aí, outra coisa que me chamou muito a atenção, eu até anotei aqui, parece que o que acontece? isso do Oceífra, foi dito que as concessionárias que vão ter que fazer estudos para compatibilizar o transporte de passageiros com o transporte de carga. E aí, assim, não faz muito sentido, gente, que a própria concessionária apresente esses estudos, qual que é o interesse deles? Esses estudos não deveriam ser feitos. Primeiro, incluindo universidade pública. Segundo, incluindo técnicos do governo. Terceiro, incluindo os funcionários que trabalham no sistema metroviário e conhecem o sistema. E trazendo para a participação popular. Por quê? Sim, a população tem todo o direito de saber em que está sendo gasto o dinheiro público, o que está acontecendo de verdade. E aí, essa falta de apresentação dificulta muito. Porque não basta ter o PowerPoint, não. A gente quer explicadinho, nos mínimos detalhes, o que realmente vai acontecer. Porque é muito dinheiro envolvido, são muitas vidas envolvidas. E essa compatibilização do transporte de carga com o transporte de passageiros é uma reivindicação de movimentos populares. Porque, sim, a gente está sempre preocupado com as pessoas, mas a gente está preocupado com o nosso ambiente. Afinal, se não cuidar do meio ambiente, não garantimos a vida das espécies na Terra, inclusive a nossa. E aí, para a causa ambiental, a questão da mobilidade pública e o transporte coletivo é fundamental. Por quê? É o transporte coletivo e que ele seja reduzido o preço da passagem. Por que não? Se fosse gratuito e bom e rápido, e aí entra a via simples, que vai ser mais lento o transporte. O que a gente quer? Um transporte de qualidade rápido, eficiente, com o menor impacto ambiental possível para aquela pessoa, até aquela pessoa que tem carro, fala assim, mas o transporte público é muito melhor, para que eu vou colocar carro na rua? Hoje nós sabemos que a realidade é uma penitência pegar o transporte coletivo. A gente utiliza porque precisa, e não porque ele é bom. Só que ele é muito caro, e esse dinheiro sai do bolso de cada um de nós, tem um impacto muito grande na renda de cada família, das pessoas terem que fazer opções de retirar, por exemplo, dinheiro da cesta básica para arcar com o custo do transporte, para depois a gente escutar que está sendo investido dinheiro público, e esse dinheiro público outra vez saiu do bolso de cada um de nós. Essa renda veio do bolso da gente para ser repassado a uma empresa privada. A gente não sabe como está essa fiscalização. a gente acha que é assim, do ponto de vista do usuário, a gente não vê. Eu estive nas obras do metrô Dourado, inclusive lá não tem banheiro na parte de baixo da estação para a gente usar, nem para pôr um banheiro químico, uma coisa assim. Não era difícil, não é, gente? Não era difícil ter montado um PowerPoint e apresentado para vocês. Era assim, coisa básica do básico e nem isso está sendo feito. Como é que a gente pode garantir que esse recurso realmente vai ser investido no metrô? Porque o pessoal de Brumadinho lá que foi questionado, o que os atingidos reclamam é que até hoje eles não foram indenizados corretamente. Tem muita gente sofrendo para ser dado um dinheiro que a gente não sabe como que vai ser gasto. E também essa compatibilização do transporte de carga com o passageiro. Será que o interesse dessas empresas não é transportar só a carga delas e os passageiros sejam deixados ao Deus dará? Assim, sem palavras, não é, gente? O que acontece? O governo tem que assumir a responsabilidade da fiscalização. Ele tem a obrigação de apresentar os estudos também. Não pode se deixar só que a empresa faça isso, até porque eles nunca que aparecem aqui. Quando a gente teve a audiência pública também do transporte, a gente sempre manda alguém, uma pessoa lá, nada contra a pessoa que está ali num papel até difícil, mas ninguém que vai resolver esse tipo de problema. E aí, eu gostaria de reforçar a cobrança aos deputados da casa para assinar a CPI. Por quê? É um sistema nebuloso. A gente não sabe em que o dinheiro público é gasto. O que a gente sabe é que as pessoas não são escutadas, elas não veem nenhum tipo de resultado na rua e fica por isso mesmo. Quando se cobra de um órgão oficial, são apresentadas respostas, mas são respostas que não trazem o que realmente as pessoas querem. As pessoas querem saber das soluções, o que realmente vai acontecer com elas no dia a dia. E aí, seria a obrigação da Assembleia, no mínimo, investigar o que está acontecendo e que a gente tivesse um plano, um plano, por exemplo, de região metropolitana. Eu estive em algumas reuniões do PDDI, o principal problema que é questionado, o primeiro problema é mobilidade pública e transporte. O que acontece? A gente nunca vê esse plano integrado. Olha, vai acontecer essa etapa, vai acontecer isso, 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 isso. Então, eu encerro minha fala por aqui, cobrando novamente da casa que a gente quer ver a CPI do transporte. Obrigada. Obrigada, Marina. Passo agora para o André Xavier, fundador do Bloco Esperando o Metrô. Segue esperando o metrô, não é, André? Mas é metrô direito, não é bondinho de via simples, não. Boa tarde, gente. Primeiro, fazer um agradecimento aqui à Assembleia Legislativa, principalmente à Bela, que a gente sabe que a CPI do transporte aqui não saiu ainda, porque a pressão dos empresários é muito grande. A gente espera que os parlamentares da casa aqui tenham essa coragem necessária para poder enfrentar essa máfia, tomar conta do transporte coletivo na região metropolitana. Nós fomos do Bloco Esperando o Metrô. Continuamos, viu, Bela, Esperando o Metrô e lutando pelo metrô, porque nosso bloco foi fundado para fazer folia, cultura, mas também fazer a luta em defesa do metrô. E nós participamos de todas as atividades, Brasília, aqui no Estado, Câmara Municipal, todas as atividades, audiências, junto com os metroviários, principalmente nessa luta, em defesa do metrô público, que é a nossa defesa, o metrô público, com tarifa social e participação popular. Esse que eu acho que tem que ser o objetivo principal nosso nesse processo. E eu queria só lembrar aqui, rápido, que nós participamos dessa luta, na verdade, desde o início da década de 1980. A gente tinha o movimento de transportes da região industrial, com as pessoas que participaram, início da década de 1980, que já lutava por um transporte coletivo de qualidade, pelo metrô, chegar na região industrial. Tivemos muitas conquistas, mas também estamos aí esperando há muitas décadas esse transporte de massa que é tão importante para a comunidade de toda a região industrial, e, principalmente, o barreiro, considerando agora a proposta apresentada da linha 2. E eu queria levantar aqui agora uma questão polêmica, mas que eu acho que nós temos que colocar em debate, que é a falta de planejamento do transporte público aqui na região metropolitana. E vou colocar, inclusive, dos problemas que a empresa deve sofrer nas prosperidades, o Metro BH, já foi dito aqui pelos petroviários, quanto mais aumenta a passagem, evidentemente, diminui o número de usuários. Nós tivemos essa empresa que tem um ano e dois meses em operação, a passagem já subiu duas vezes. Então, eu queria dizer o seguinte, primeiro, move na Avenida Amazonas. Estão falando aí que vai ter? Move na Avenida Amazonas. Passagem, pela primeira vez na história, mais cara que a dos ônibus. Demissão dos trabalhadores mais experientes da empresa. Uber, Uber moto, Uber carro, bicicleta, as pessoas andam a pé porque não tem como pagar a passagem, etc. Então, eu acho que nós temos que pensar realmente, até da viabilidade dos próximos períodos de manter uma empresa privada nesse processo com todas com todas essas questões que estão levantadas aí. Todas as questões estão levantadas aí. Eu acho que temos que colocar esse debate. Por quê? Porque o que está ocorrendo no mundo hoje em dia, gente, é reestatização de empresa. É reestatização. E não é aqui, ali, não, gente. É na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar. tem farta matéria e pesquisas que confirmam isso, que as empresas estão sendo reestatizadas. Por quê? Preços altos e péssima qualidade. É o centro do debate em relação às reestatizações que estão acontecendo em todo mundo. Então, eu acho que essa é uma segunda e terceira questão que eu quero levantar. Só mais, eu vou levantar mais uma questão e várias perguntas que seriam para a empresa, mas se o Diego do CINFRA puder responder, também ajudaria. Então, eu vou colocar aqui a primeira questão. Pessoal, os governos salvam bancos com bilhões, salva um agronegócio com bilhões, grandes empresas com desoneração de folha de pagamento, etc., etc. E não pode subsidiar um metrô, que a passagem era 1,80? Não, então, para o povo pobre não pode nada. Não é isso? E para os ricos, os bilionários do país, você tem isenção, você tem desoneração, você tem perdão de dívida. Então, nós temos que mudar esse modelo também, não dá para continuar dessa maneira. Eu acho que esse, talvez, seja o grande debate em relação ao que a gente está fazendo aqui. Então, é isso. E as perguntas são as seguintes, e acho que o povo do Barreiro, com 320 mil pessoas que moram lá, também querem fazer algumas dessas perguntas. Então, primeiro, pessoal, quando que a empresa comporte? Porque eu já estava imaginando que eles não viriam. Porque parece que é um modelo de gestão deles. Não ter transparência, evitar a participação popular. Então, eu já sabia, anotei aqui. Quando a empresa comporte, tem uma concessão pública, vai participar das audiências públicas convocadas pelas autoridades municipais, estaduais, federais. Rogério esteve aqui. Câmara Federal ajudou a chamar. Não vem, eles não vêm. Recebe, tem uma concessão pública. Então, essa é a primeira. A segunda. Qual é o valor que está depositado no caixa da empresa hoje? Qual é o valor que está depositado no caixa da empresa hoje, desses 3 bilhões e 200 de dinheiro nosso aqui, de todo mundo? E onde ele está sendo aplicado? Eles têm que falar isso também. O dinheiro está onde? Qual aplicação que ele tem? Onde que é? Está na poupança? Deve estar, deve estar na poupança. Não sei. Eles têm que explicar isso também. Dinheiro público. 3 bilhões e 200. Onde está esse dinheiro? Eles já receberam tudo? Eles receberam só 500 milhões? 100? Eles têm que explicar. Então, essa é a segunda questão. A terceira. quando o governo do Estado, essa é a que o Diego pode explicar para nós, quando o governo do Estado vai possibilitar a participação da população nesse processo de concessão, qual órgão, como já foi dito para os metroviários aqui, vai fiscalizar essa empresa que tem 3 bilhões de dinheiro público? Mas não tem condição. Então, essa é a pergunta. Qual o número de usuários dia do metrô? Isso a empresa também tinha que dizer para nós, inclusive, o Belo, semanalmente. Segunda-feira foi ter essa quarta. Nós temos tecnologia suficiente para eles poderem fazer isso para nós, até em tempo real. Então, não justifica. E, por fim, o pessoal que já falou também. Pessoal, quando eles participaram dessa concessão, eles já sabiam, eles conhecem o Barreiro, conhecem o MRS, conhecem o Via Shopping, conhecem toda a linha, que teria ido ao metrô, não é possível que eles não saberiam que existiria algum conflito com o pátio do MRS do Barreiro. Não dá. E entraram e pagaram, e depois foram ver como é que é, e os governos, não sei quem totalmente fiscalizou isso, mas quem fiscalizou isso, deixou, está abrindo, inclusive, possibilidade para poder avaliar a Via Singela, não dá. o número de passageiros do Barreiro, que eles aguardam nessa linha 2, e só mais duas questões, uma linha singela, não é, gente? A gente espera e vai lutar muito para não implantar. Caso implante, que é o que eles estão batalhando para que ocorra, nós estamos querendo saber o seguinte, como é que eles pretendem realizar a manutenção preventiva e corretiva de uma linha singela? Eles têm que explicar para nós como é que vai ser feito hoje. E, por fim, Bela, desculpe aqui, mas como será o processo dos usuários na linha 2 também, nós vamos sair lá do Barreiro, vamos até a última estação, isso tem que ser explicado, como é que é, nós vamos chegar e entrar no trem que vem lá do Novo Eldorado, que é a última estação, com os ônibus, com os trens lotados e tudo, para poder esperar eles passarem quantas vezes e tudo. Isso tudo tem que ser explicado. Então, nós queremos muito o metrô no Barreiro, continuamos lutando por isso, tanto o nosso bloco como toda a população de lá, mas, sem dúvida alguma, nós precisamos de algumas respostas para que o metrô chegue lá, nós sermos plenitude dos 40 anos que nós estamos esperando esse processo. Obrigado. Valeu, André. Excelente fala, André. Acho que a população, essa casa, precisa se mobilizar contra a proposta de redução do projeto. O acordo dos 2,8 bilhões de reais já foi assinado, gente, e a via de expansão do metrô era uma premissa do contrato, uma premissa contratual. Não se pode, depois, alterar essa premissa para a construção de uma linha que vai prejudicar a mobilidade da população como um todo. E uma das suas perguntas virou um pedido de informação também, André, porque eu também quero saber quanto já está em caixa da empresa e o que ela tem feito de aplicação financeira desses recursos. Porque é fundamental que a gente perceba que são montantes, gente, bilionários, bilionários, e que, às vezes, o atraso numa obra, a justificativa de todo o processo, da lentidão do processo de suspensão do metrô, cada mês é dinheiro na aplicação financeira, vocês sabem, e nós queremos saber quanto que essa da aplicação financeira vai trazer de volta para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Passo agora para o deputado Rogério ou para o Elton? Então, vou passar primeiro para o Elton Vieira, que é morador do bairro Lindeia. Obrigado, Bela. Boa tarde, gente. Eu queria primeiro agradecer à deputada Bela pelo convite e parabenizar pela coragem que ela está tendo de pautar o transporte metropolitano na nossa cidade. A gente sabe que o transporte metropolitano há muito tempo não está na qualidade que a gente gostaria e sabe também que, sem o metrô, a gente não vai conseguir chegar em um transporte que seja adequado para o tamanho da nossa cidade. eu queria primeiro lamentar a ausência da empresa aqui nessa audiência pública, porque é lamentável que uma empresa que está recebendo para fazer esse serviço se recuse a conversar com a população. Esse é o foro adequado, a empresa tinha que ter mandado um representante aqui para dar as explicações que a gente tanto almeja. E esse processo, infelizmente, tem sido corriqueiro. Toda vez que envolve alguma empresa e a Assembleia convoca, a Câmara de Vereadores convoca, a empresa não vem aqui conversar com a população. Isso é muito lamentável. E seguindo para a relação do metrô com o bairro Lindeia, muitos de vocês devem estar se perguntando se a linha nem vai chegar até o Lindeia, o que esse morador do Lindeia está fazendo aí? Mas, para quem não sabe, o bairro Lindeia é um dos maiores bairros de Belo Horizonte, um bairro com mais de 25 mil pessoas, e muitas pessoas que moram no bairro Lindeia utilizam do metrô para poder voltar para casa ou para ir até o trabalho. O que acontece? Essas pessoas, quando têm que ir para o vetor norte ou para a região mais central da cidade, antigamente preferiam ir de metrô porque o metrô era mais barato e ia mais rápido do que o ônibus. Só que, nesses últimos anos, não é isso que tem acontecido. As pessoas que vão para o bairro Lindeia, elas vão na linha inteira, chegam na estação Eldorado. Na estação Eldorado, a gente tem que esperar a linha 300, que é uma linha metropolitana, ou a linha 1100. Ambas as linhas estão custando R$ 6,80, e uma delas, a linha 300, ela não funciona aos sábados e domingos, então é só para ir trabalhar mesmo de segunda a sexta, e também para de funcionar às 7h15, Bela. Então, ou seja, para ir para o Lindeia de metrô é um desgaste imenso, é uma maratona. E, ainda assim, valia a pena, porque era mais rápido e mais barato. Só que, com esse processo de privatização todo, agora não está mais valendo a pena, porque não está nem mais barato e nem mais rápido. Com essa bagunça toda que a empresa tem feito durante o processo de privatização, as pessoas estão deixando de usar o metrô, as pessoas que moram no Lindeia, e estão preferindo ir de ônibus, porque está ficando quase a mesma coisa, a passagem está a R$ 5,50. A gente não tem, de verdade, a pretensão de que volte a ser mais barato, sabe? De verdade, eu estou desanimado com isso, mas, se o processo de expansão da linha for bem feito, a gente tem a expectativa de que possa voltar a ser mais rápido. E aí, sim, a população que está no bairro Lindeia, que está no bairro Regina, vai poder voltar a usar o metrô. Só que, para isso, o procedimento tem que ser mais adequado. Eu não consigo falar de expansão de linha sem falar da dignidade das pessoas que estão sendo removidas. A empresa tem que entender que esse processo tem que ser feito agora, tem que ser feito com planejamento, tem que ser feito com dignidade. Não dá para simplesmente marcar a porta da casa da pessoa e ela ficar lá, morrendo de ansiedade, morrendo de preocupação, sem saber quando ela vai ter que sair. Então, eu estou aqui não só para defender que o metrô chegue mais perto do bairro Lindeia, mas para que ele chegue mais perto do bairro Lindeia com dignidade para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Outro ponto que também é necessário para melhorar para a nossa comunidade é que a empresa entenda que a via singela não vai resolver. Nós precisamos de um transporte que tenha qualidade e que seja rápido. Se for para ser aquela bagunça que estava no centro hoje, não sei se vocês viram nos noticiários, aquela confusão de que ninguém sabe a hora que tem que descer, ninguém sabe a hora que o metrô vai passar de volta, faz baldeação, não faz. Se for para ser a mesma coisa, eu vou preferir para o meu... e com o meu carro. Eu vou preferir de Uber Moto correndo risco, entendeu? Eu vou preferir pagar R$ 50 de Uber, porque essa é a realidade de quem mora nas periferias de Belo Horizonte. Então, esse processo tem que ser mais adequado e o Estado, Diego, é quem tem que intermediar isso. A gente tem que entender que o processo do metrô é um processo de política pública, não é um processo de negócio. Se for um processo de negócio, tudo bem, são dois entes firmando o negócio e ninguém está nem aí, eu não tenho que adaptar com isso. Mas, se é política pública, eu, como morador, eu, como cidadão, eu, como pessoa que pago os meus impostos e pago também a tarifa dentro do metrô, pago a tarifa dentro do ônibus, eu tenho que participar e eu tenho que ser ouvido nesse processo. Entendeu? E é muito importante que o Estado intermedie isso, porque, uma vez que já foi privatizado de uma maneira que, na minha visão, não foi adequada, o Estado tem que garantir que a empresa pelo menos venha aqui, pelo menos vir, gente. Não estou pedindo demais. Eu não quero que eles façam o impossível, eu não quero que eles pintem Belo Horizonte inteira de rosa, eu quero que eles venham aqui explicar para a gente o que está acontecendo. É o mínimo. E, para finalizar, eu também acho que esse processo pode ter um pouco mais de transparência e uma comunicação que seja mais adequada. Porque, hoje, a gente já tem ferramentas para poder comunicar de uma forma que seja efetiva. Ninguém que está trabalhando, que está dentro de um metrô lotado, dentro do ônibus lotado, tem tempo para ficar lendo contrato imenso, tem tempo para ficar procurando diário oficial. Então, será que a empresa não poderia fazer uma comunicação um pouco mais assertiva, uma comunicação que faça questão de comunicar com os usuários? Porque eu tenho certeza que muita gente que chegou hoje, teve que descer do metrô para fazer baldeação, não sabia que isso ia acontecer. Custa colocar lá uma placa informando a obra da estação Eldorado, vai começar no dia tal, vai terminar no dia tal, seremos afetados em tal e tal ponto, mas, no dia tal, nós já iremos voltar à normalidade, os banheiros vão ser disponibilizados em tal e tais locais. Isso é o mínimo, gente, o mínimo. Nós estamos pedindo aqui por um serviço que é pago, não está sendo feito de graça, está indo muito dinheiro público no processo de privatização, e nós, moradores do bairro Lindeia e moradores de Belo Horizonte, pedimos respeito durante esse processo. Jói, contem com a gente para continuar nessa mobilização pelo transporte metropolitano. Parabéns, Bela, pelo enfrentamento, por estar pautando transporte metropolitano aqui. Eu estive na outra audiência da questão dos ônibus, vim agora no metrô e sempre que você precisar a gente está à disposição. e não vamos esmurecer, não, gente, porque a gente merece respeito. Obrigado. Obrigada, Elton. Eu quero passar agora para o deputado federal, Rogério Correia. Vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui. Vou chegar e eu já... Vou ficar mais à vontade, Rogério. Vou ficar mais à vontade. Entendi. Bem, pessoal, então, uma boa tarde para todos e todas, companheiros, companheiras. Saudar a deputada Bela e parabenizá-la por essa pauta. E há muito ela vem trabalhando que é a pauta da mobilidade urbana, mais precisamente da questão do metrô. Bela, agradecer também o convite que a deputada fez para estar aqui na Comissão de Assuntos Municipais. Eu vou passar para as mãos da Bela, pessoal, o resultado da visita técnica que nós fizemos, deputados federais, da Comissão de Administração e Serviço Público. E, ao final, nós aprovamos, então, um relatório da visita técnica. Bela. Eu acho que é importante a Assembleia saber também, porque, como é uma obra na região metropolitana de Belo Horizonte, envolve a Secretaria de Instrutura, envolve recursos públicos do governo federal e estadual, nós fizemos várias recomendações após a visita técnica. Eu vou, rapidamente, fazer um resumo dessa visita técnica e dos pontos centrais que nós vimos ali. ela foi feita em 10 de maio de 2024, então, é recente. Nós já estamos com dois meses dessa reunião que nós fizemos, dessa audiência, essa visita técnica que nós fizemos. Nós tivemos várias conversas durante esse período. entramos no metrô para ver como é que andava o processo, nas estações. Tem muitos problemas ainda nas estações, porque elas estavam... Algumas não tinham começado obras, outros tinham, informaram que essas obras terminariam, esse ano, as obras das estações já existentes. E é da readaptação delas, mas elas estavam ainda com muito problema. E nós fomos, então, até a estação central. Tivemos uma reunião com os sindicatos metroviários, que estão aqui conosco também. Tivemos uma visita lá nas famílias Vista Alegre 3, do Nova Gamileira, que estão para serem retirados, com a construção do metrô. e fizemos também uma reunião no Barreiro. Essa privatização, feita em dezembro de 2022, a CBTU acabou concedendo a iniciativa privada num leilão de 25,7 milhões. E o grupo comporte quem adquiriu as ações da CBTU e do veículo de desestatização VDMG. Na concessão, o aporte de recursos federais foi de 2,8 bilhões. Por isso, nós enviamos também a Advocacia Geral da União, Bela, para que faça, nos ajude a fazer a fiscalização do que está também acontecendo, porque tem recursos públicos federais, que é a grande maioria. São 2,8 bilhões. Então, a AGU já está com esse relatório. Eu conversei pessoalmente com o ministro Jorge Messias, para que eles possam fazer, portanto, um processo de fiscalização desse recurso. São 2,8 bilhões. E 500 milhões foram entregues pelo governo do Estado, que era um recurso que veio da Vale. É um recurso do crime da Vale, que 500 milhões ficaram, totalizando, portanto, 3,2, mas tem 500 milhões que serão também, nos 30 anos de contrato, colocados pela empresa. Então, o aporte financeiro é de 3,7 bilhões. Esses recursos, 2,8, com mais dos 400, eles já estão na conta da empresa. Esse recurso já foi passado. O governo federal passou imediatamente. Assim que foi aprovado, lá na Câmara Federal, um repasso de recursos, através de um PLN, foi repassado. Eu confirmei isso também lá na empresa. provavelmente o da CEINFRA também já deve ter sido repassado, que era o dinheiro de Brumadinho. Então, a empresa já tem 3,2 bi. E é esses 3,2 bi para fazer aquilo que está no contrato. No contrato, está, inclusive, a remoção das famílias. Deputado Rogério, só uma pergunta. Você tem informação se esse dinheiro está aplicado? Provavelmente, porque não deixariam de aplicar para perder dinheiro. Rasgar dinheiro, essa turma não faz. Pode saber que... que devem estar aproveitando bem, não é, Delos? A gente está na conta vinculada. Na conta vinculada da concessionária. Sim, com certeza. Então, são 3,2 bi já na conta. A empresa, com certeza, está fazendo investimento desse recurso. Porque o contrato permitia isso também, que ela fizesse investimento. O contrato permitia que fizesse investimento. Então, no contrato, o que eles têm que fazer? Completar a linha. A linha 1, que é do Eldorado até o novo Eldorado. Então, essa linha 1 vai ser completada, está no contrato. Ele tem que revitalizar todas as estações existentes e fazer a construção e fazer a construção da linha 2, do Barreiro, do Calafate até o Barreiro, com quantas? Sete estações. Sete estações que serão construídas. E, no projeto que estava, seriam linhas duplas. Ou seja, uma para ir e uma para voltar. Essa questão que a Bela levantou agora, que eles estão fazendo uma linha simples em um determinado ponto, não está no contrato. O contrato fala das duas linhas. Eles estão fazendo isso devido ao preço para a retirada das famílias, que teria que ser uma retirada maior. Então, na verdade, o que eles querem é economizar na retirada das famílias. E nós nem sabemos como vai ser ainda, que é o grande problema que nós vamos apontar aqui. Mas, nesse trecho, o número de famílias que estão lá, que teriam que ser removidas para duas linhas, seria muito maior do que se fizesse uma linha só. Então, esse processo é um processo de baratear o custo, de remover menos famílias e, com certeza, vai economizar para a empresa. Então, se no contrato era 3,2 bi, mais 500 milhões dela, tem que saber quanto ela vai baratear se isso vai ser devolvido ao governo ou se nós vamos manter como era o contrato. E esse é um ponto nevrálgico desse processo. Bem, nós fizemos uma conversa também com muitos passageiros. Naquela época, o metrô estava 5,30. Agora já aumentou. Teve mais um aumento, foi para 5,50. E o contrato é anual. Então, todo ano vai ter o aumento inflacionário. Esse preço, ele vai ficar absurdo. segundo a própria empresa nos relatou, esse total fez com que nós baixássemos muito o número de usuários. O metrô, segundo o sindicato nos informou, já teve 280 mil passageiros dia. 250. E agora está reduzido a 100 mil passageiros dia. 70 mil. Menos ainda. 70, 80 mil. ou seja, é muito pouco com a passagem muito cara. Quando foi feita a privatização, nós questionamos quem vai subsidiar o transporte. Porque quem fazia o transporte, quem subsidiava o transporte era o governo federal. Agora que veio para cá, ninguém subsidia. Então, ele é 5,30 e vai encarecer muito mais. Então, aquela conversa do governo do Estado de que ficaria muito mais barato para o governo federal fazer privatização, claro, ele vai parar de subsidiar. Mas alguém vai ter que, no final das contas, subsidiar isso. Pode saber, porque como é que vai fazer um metrô a 5,30? Só se ele aumentasse muito o número de passageiros, teria que ser um volume muito mais, muito maior para que ele pudesse ficar nesse preço. Então, ele vai aumentando. E se ele aumenta o preço demais, uma hora diminui o número de passageiros, aí vai ter que subsidiar. Eu quero ver quem vai subsidiar isso, porque, em Belo Horizonte, a Prefeitura pagou 380 milhões de subsídios para a empresa de ônibus. Agora, vai ter que pagar mais 380 milhões para essa empresa ou mais? Ninguém aguenta, a cidade não aguenta ficar subsidiando isso. Então, o governo Zema lava as mãos, para ele privatize que se alguém quiser pegar metrô, que pegue, se alguém quiser estudar, que pague, pegar metrô, que pague. É o processo da privatização absoluta, que a gente sabe onde leva os preços das coisas. Então, esse foi um problema que nós vimos muito grande, é o problema de fluxo de passageiros e o preço da passagem que vai sempre aumentando. Os trabalhadores do metrô nos fizeram uma série também de denúncias de assédio dentro da empresa, precarização das condições de trabalho, demissão, e nós anotamos e tomamos algumas medidas. A reunião concessionária, nós tivemos aqui, ela fez um balanço do que existe. Foi a senhora Letícia Moraes Torres, nos recebeu muito bem, muito agradável, nos passou uma série de notícias que são importantes, inclusive do patrimônio atual da empresa. e, de fato, nós já tivemos lá 1.700 servidores, 1.600. Agora, já estamos com 800 funcionários dado dela. Foi uma demissão muito grande, uma economia que se faz, mas as custas também de atender pior a população, com certeza. A modernização da linha 1, as 10 estações serão revitalizadas em 2024 e as outras 9 em 2025, é o dado. É importante a gente cobrar. 9 estações seriam esse ano e 10 ano que vem para revitalizar. E a linha 1, ampliação até o Novo Eldorado, seria implantada em 2026. E a linha 2, até o Barreiro, teria as estações Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cinta, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. Seriam 270 mil pessoas diariamente, para impactar 90 bairros da região metropolitana e ficaria pronto até 2028. Isso tudo está no contrato, viu, Bela? É importante. E, além disso, eles teriam que fazer aquisição de veículos e equipamentos modernos, porque o último equipamento que veio foi no governo da presidenta Dilma, que ela enviou para cá um bom recurso para a compra de trens. é outra mentira, diz que governos do PT nunca colocaram recurso no metrô. Não é verdade. Quem fala isso, vocês podem dizer que é fake news ou mentiroso. Os dois recursos que vieram ultimamente para a linha do metrô foram os recursos do governo Lula, que fez até a Vilarinho, ele ia até no... ele ia só até no... do São Gabriel e foi feito em São Gabriel a Vilarinho. Foi recurso do governo, primeiro ou segundo do governo do Lula. E, depois, a presidenta Dilma enviou também a compra desses trens. Dez composições. Então, foram os recursos que vieram. E mais o subsídio da passagem, por isso ela tinha um preço antes de começar esse aumento. Qual que era o preço? 1,80. Olha só, passou de 1,80 para 5,50. É o processo de privatização. Quando perguntam se privatização é bom para quem vai ganhar dinheiro, é para quem tem que pagar uma passagem, pagar uma escola, pagar um centro de saúde. Bem, então foi isso. E, em relação às famílias, nós fomos no Vista Alegre 3. Lá no Vista Alegre 3, pessoal, tem lá a selagem. Nós perguntamos se foi a empresa que fez. Não foi a empresa. A empresa contratou uma terceirizada que se chama Bicho do Mato. A Bicho do Mato é que fez a selagem lá no Vista Alegre 3. Não sei se já chegou em vocês. Essa selagem. Rogério, eu lembro de uma empresa que ficava comprando as terras e também despejando as pessoas ali em Conceição do Mato dentro. Chamava Borba Gato. Eu acho que eles gostam de botar esses nomes ameaçadores nessas empresas. Agora que é o Bicho do Mato, lá era o Borba Gato. É, muito estranho. E essa Bicho do Mato, então, fez... está me dizendo que no Vista Alegre também? Nova Cinto também foi o Bicho do Mato. Eles não fizeram a selagem em todas, não. Em todos os locais, não. Porque tem local, provavelmente, que eles não fizeram a selagem, porque eles já estavam pensando em não duplicar a linha e fazer uma linha só. Então, nem todas foram feitas a selagem. Tem que prestar atenção nisso também. e ninguém tinha ido lá, nem da empresa, nem da secretária de infraestrutura e nem da prefeitura. Não sei se já foram, mas até aquela data ninguém foi lá, nem da CEINFRA, nem da prefeitura e nem da empresa. Só a Bicho do Mato é que tinha ido colocar a selagem. Ninguém foi lá saber o problema. Nós fomos primeiros a ir lá, fizemos uma reunião, primeiro nesse local, fizemos uma reunião boa com eles, todo mundo morrendo de medo, olha para você ver que a reunião está cheia. E estão aqui os tais do selo. e o pessoal não sabe se vai ter casa, não vai ter casa. Felizmente, nos acompanhou o defensor público da União, que é o doutor... João. Doutor João. O doutor João acompanhou e começou a fazer a orientação dessas famílias. Eu não sei se vocês já estiveram com ele. É importante que o doutor João é o defensor público da União. Então, ele está orientando porque as pessoas têm o direito ou a indenização ou, de preferência, a uma nova moradia. Por isso que eu acho que a prefeitura já devia ter mandado a Urbel para lá. O prefeito não pode responder, igual eu vi ele respondendo. Ali não é obra minha, ali é problema da Secretaria de Infraestrutura, é problema do município, é problema da cidade, são belo-horizontinos. Então, tem que ir lá e saber direito. Então, o resultado da visita é esse. Nós fizemos aqui uma série de recomendações ao metrô. A empresa elaborar, junto com o poder público, um plano de remoção das famílias para garantir os prazos de execução da linha 2 e encomendamos que elas tenham uma moradia. Essa que deve ser a tônica, garantir uma moradia para as famílias que forem removidas. Fornecer água potável filtrada de forma gratuita ao usuário do metrô, porque nas estações não tinha na época bebedouro, enquanto não tem, então, faz-se uma opção de dar, quanto mais nesse calor, nessa secura que está. Belo Horizonte está mais seco que Brasília. Impressionante, impressionante de ver a secura que a cidade está. É cor de árvore, pode ser. Disponibilizar banheiro aos usuários nas estações, as estações que estavam sem banheiro, imagina. Garantir condições adequadas de trabalho, incluindo copa para alimentação dos funcionários e área de descanso. Os funcionários estão lá naquela poeira, o André foi também, estão lá naquela poeirada danada e não tem o mínimo de condição de trabalho lá. Reconsideradas as advertências disciplinárias, encaminhadas, dois funcionários do metrô, o Carlos Calazans, que é delegado do trabalho, pediu para entrar na cabine do maquinista. E o maquinista... Eles tiraram? Não. A advertência não deu aí. Retirou? Manteve a resistência? Nem isso. Nós solicitamos que eles não fizessem essa advertência aos dois servidores, porque eles não têm culpa. Foi o Ministério do Trabalho que pediu para entrar, como é que o maquinista não ia garantir? Eles deram advertência para eles e disseram que três advertências é demissão. Eles estão morrendo de medo lá e a empresa não retirou nem esse pedido nosso ele fez. Iniciar a construção de uma convenção coletiva dos trabalhadores do metrô. A Prefeitura cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade para incorporação nas políticas públicas sociais, em especial nos programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Bolsa Maradia. Fortalecer, através da Guarda Municipal, segurança pública nas áreas próximas das estações. É outro problema. Tudo muito escuro. Não há integração, não há integração do metrô com os ônibus. Então, isso faz cair mais ainda o número de passageiros. Ampliar e melhorar a integração das linhas de ônibus com o metrô. Ao governo de Minas, através da CINFRA, ampliar e qualificar a integração dos ônibus metropolitano e intermunicipais, que também não têm integração. Agilizar, através da Secretaria da SEMAD, as licenças ambientais para a construção da linha 2. Tem que ver como é que está essa licença ambiental. Olha só, faz a privatização, não tem nem licença ambiental, é um negócio assim, impressionante como é que atua. Primeiro faz, o meio ambiente, depois a gente vê. Não tem ainda licença ambiental. E ao governo federal, nós solicitamos revogar as resoluções que impede a recondução dos ex-trabalhadores. Isso nós estamos atuando para ver se consegue garantir que eles possam ser reintegrados em outras unidades. A Defensoria Pública da União, para acompanhar a situação das famílias, e ao Tribunal Superior do Trabalho, agilizar o julgamento referente à demissão de cerca de 200 empregados e tal. Então, essa foram, Bela, o espaço para você. Eu vou passar também para a CINFRA, embora nós, eu acho que nós já enviamos isso via eletrônica, mas acho que é importante ter, passar para o secretário. Então, é isso, Bela. É mais parabenizar você, dizer que nós temos que estar atentos mesmo a essa questão do metrô, porque senão eles não vão cumprir o prazo estabelecido, acho que já não estão cumprindo, e depois vão dizer que a culpa é das famílias que estavam lá. É sempre o discurso. A culpa é das famílias que estavam lá, que não querem sair. Ora, mas as famílias têm o direito, o recurso já está lá. Já era para ter procurado as famílias, ver quais as indicações, para onde ir, iniciar o debate. Só para você ter uma ideia, lá em Contagem, que é completar a linha 1, até Eldorado, a prefeita já fez reunião com as famílias todas lá, para poder ver onde é que eles podem ficar, qual a preferência. Nada. E a prefeita já fez ela a reunião, ela chama a reunião de quem vai ter que ser removido e já começa a se preocupar em ver local, etc. Era o mínimo, tinha que ser feito com as famílias. Então, é isso. O vereador Pedralba também esteve lá, na visita, depois ele complementa. É isso. Obrigada. Obrigada, deputado Rogério. Vou te entregar também, Rogério, o relatório de visita técnica feita por essa comissão, a meu pedido. A gente fez uma visita alguns dias antes à metrô BH e conseguimos observar, na verdade, uma sequência de vagões do metrô, hoje, obsoletos, parados, ali dentro das estações, estragados, inclusive, numa condição em que, se ficarem dessa forma, vão para a perda total, alguns deles já estavam, e a redução do número de funcionários da manutenção. Então, passo para você esse relatório também. Acho que é importante isso. E é isso, é assustador. Eu acho que esse caso aqui não é nem só um problema de transparência que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos frente a aquelas situações escandalosas, que denotam, inclusive, a existência de alguma corrupção. Porque, veja, nós temos bilhões de reais no caixa da empresa. A passagem está mais cara, tem menos passageiros, a gente está tendo superlotações dos vagões de trem, porque um número menor de trem está passando nas estações. Nós temos um desejo de construção, de um cambalacho para a expansão do metrô, que se justificaria, segundo foi dito aqui, pelo Tribunal de Contas da União. Vamos até o Tribunal de Contas, porque eu tenho quase certeza que não é o tribunal que deseja isso, e sim a metrô BH. E um desrespeito danado à população atingida. Eu queria passar agora a palavra a eles, então, à população atingida. Começar pela Patrícia Gonçalves, para nos falar como tem sido esse processo. Cadê a Patrícia? Pode ir. Sentar ali. Olá, boa tarde a todos. Então, como já falado aí, todos nós preocupamos, sim, com todas as obras que vão ser feitas. Só que eu, como moradora do bairro Nova Sintra, estamos sem explicação nenhuma até o momento desse projeto que vão ser feitos. Para nós, moradores, não foram passados nada. Simplesmente, Bicho do Mato, como foi passado, que é uma terceirizada, marcou a nossa casa e falaram que simplesmente ia sair. Mas e aí? Sair quando? Sair como? Como é que vai ser esse projeto? Como que nós, moradores, vamos ficar sabendo o que a gente vai receber, onde a gente vai morar, como vai ser pago? Então, assim, nós, moradores, queremos uma resposta precisa. Obras são feitas, toda a população preocupa, sim, com todas as obras aí que estão para ser feitas, normal, mas nós, moradores, estamos preocupados onde vamos morar, quando vamos sair, quanto vamos receber. queremos uma resposta digna, precisa e respeitosa a nós, moradores, que eles são preocupados com as obras, mas devia preocupar, sim, também com nós, moradores, porque precisa do espaço para ser retirado, para ser feita as obras. Mas nós estamos sentindo como nada, porque nós não temos respostas, entendeu? Não são passado nada, simplesmente passou, marcou e aí? Quem foi lá marcar que foi uma terceirizada não sabe informar. Eu perguntei quando vai ser as obras. Não sei. Como que vai ser pago essas obras? Não sabemos. O projeto foi liberado, o dinheiro está entrando, mas cadê? Onde está indo esse investimento que até agora a gente não viu nada? Não tivemos respostas. E é isso que nós, moradores, precisamos. Vai ser feita a obra, vai ser feito o projeto, mas e aí? O que vai ser feito? Cadê as nossas respostas? Não temos. Então, a nossa maior preocupação como morador é de saber quando as obras se iniciam, como vão ser pagas e quando isso vai acontecer. Entendeu? Porque, assim, é fácil chegar lá e falar que a gente vai sair, marcar a obra, colocar um papelzinho pregado lá no nosso portão, mas e aí? Cadê a resposta? Cadê as respostas precisas? Porque não adianta chegar aqui e fazer um debate e não explicar ao certo o que vai ser pago. Ah, vai ter uma moradia. Mas e aí? Como está sendo feito esse projeto? Como vai ser calculado? É por cômodo? É por metragem? É por quantidade de moradores que existe naquele imóvel? Então, eu, como cidadã, moradora, eu exijo mais uma resposta que seja concreta, não só para mim, mas como todos os moradores que até então não têm tido essas respostas. Então, eu, como moradora, eu não tenho muito conhecimento das obras, não tenho mesmo, vou falando da obra, a população que não foi marcada com a casa preocupa, sim, como vai ser feita a estação, passagem, a gente preocupa, mas nós moradores estamos mais preocupados como vai ficar o pagamento dessas obras para nós moradores, como vai ser feito esse projeto. Então, a gente espera, sim, uma resposta mais precisa, mais cabível, que venha trazer até nós essas respostas. Não adianta mandar textão, porque muitos da gente somos mães, trabalhadores, não temos tempo de ficar lendo, igual ele falou. Então, hoje em dia, a gente precisa mais de precisão, respostas mais concretas, para que dê a nós entendimento. A gente não quer palavra bonita, a gente quer entendimento, a gente quer conhecimento do que está sendo feito, do que está sendo gasto, porque nós somos merecedores disso. A gente não está aqui para ouvir palavra bonita, para dizer nada disso, a gente quer resposta. Olha, a obra vai ser feita, sim, está prevista para iniciar quando, sim, está sendo gasto toda semana esse valor. Foi liberada a verba, mas cadê? Cadê essa verba? Onde está indo a verba? Alguém tem conhecimento de que foi gasto, do que não foi? Ninguém tem. Não temos respostas para isso. Então, queremos umas respostas mais concretas, principalmente para nós, moradores que foram violados nas nossas casas lá, que estão com aquela faixa lá. E aí? Não foi passado nada para a gente? Simplesmente chegou uma terceirizada, que é a bicho do mato, marcou os cômodos, mediu, e aí? Eles não chegaram lá e falaram assim, nós vamos medir aqui, vamos ser pagos para o cômodo? Não, simplesmente falaram que a nossa casa vai sair, vai sair quando? Vai ser pago como? Então, é isso que eu, como moradora, e muitos moradores que eu estou representando aqui, venho buscar, respostas, que possam ser passadas para a gente. Obrigada. Patrícia, eu sinto muito pelo que vocês estão vivendo. Eu lembro que a primeira vez que eu acompanhei um processo de selagem de casas, feito também naquela época até pelo poder público, mas sem a devida explicação, esclarecimentos aos moradores, eu lembrei dos filmes que a gente assistia sobre o nazismo, sabe, Rogério? onde as portas das casas das pessoas eram pintadas, quase como símbolo de que elas ali não teriam direito de que iam sofrer alguma coisa no futuro próximo. A selagem das casas das pessoas, sem a mínima preocupação com o sono das famílias, com o futuro das famílias, com o direito à moradia das famílias, porque eu posso assegurar, se for pago apenas a indenização por benfeitorias, nenhuma família ali vai ter condições de comprar outra casa. E, pelo que a gente sabe, pelo que eu conversei com a doutora Cleide, a empresa Metro BH está tentando fazer uma indenização apenas às benfeitorias, o que viola o direito à moradia e viola, inclusive, os princípios que o Ministério Público Federal, que o, desculpe, o Supremo Tribunal Federal definiu para condições de reassentamento. são questões muito graves, eu lamento e peço desculpas, não é minha culpa, mas peço desculpas por mais uma audiência pública sem que a CINFRA tenha se prestado a trazer um plano de remoções para as famílias. Porque, eu repito, Metro BH, MR, sabe? MRS Logística, isso é empresa, isso não está preocupado com a vida das pessoas. Quem tem que se preocupar com a vida das pessoas é o Estado de Minas Gerais. Então, quem tem que apresentar um plano de remoção digna é o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, que não compareceu hoje. Como eu disse, eu espero que esse plano chegue até o final da audiência, senão nós estaremos muito tranquilos para convocar aqui o secretário de Infraestrutura para uma reunião aqui nessa comissão, ou não, na Comissão de Direitos Humanos, porque são os direitos humanos que estão sendo violados nesse caso. Queria convidar o vereador Bruno Pedralva para se somar com a gente na mesa e passar a palavra para a Poliane Cristina Furtado. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Poliane, sou moradora do Conjunto Vista Alegre 3, ali onde vai ser removida as famílias para a construção da linha 2 do Metro BH. Eu estou aqui também representando as famílias do Gameleira, do Nova Sintra, do Vista Alegre, Betânia. O que acontece? Desde o mês de setembro, a gente teve as nossas casas seladas pela empresa Bicho do Mato, na qual foi informada para as famílias que a gente seria removida para a construção da linha 2. Desde então, a gente vem enfrentando uma falta de diálogo com a empresa. A gente busca saber como que vai acontecer as remoções, como isso vai ser feito e nenhum contato é feito da empresa com as famílias. Até então, a gente só teve esse contato com a terceirizada Bicho do Mato. A gente vem buscando na luta, junto com o Pedralva, com o Iusinho, com o Rogério e a Bela também esteve lá na comunidade com a gente. E a partir do mês passado... Foi esse mês? É esse mês. Semana passada, a gente teve uma ida lá na empresa em busca de uma resposta. Onde que a gente, no primeiro momento, não foi atendido. Só através da polícia militar que foi chamada que a gente conseguiu uma conversa com o representante do metrô. Onde ali foi informado que seria marcada uma reunião com as famílias. Saímos de lá, viemos embora, aguardando essa resposta. Quando foi na sexta-feira, eu estava em casa, fui surpreendida por uma equipe da metrô BH, que bateu na minha porta, informando que, a partir de agora, a Vanessa, assistente social, vai acompanhar as famílias. E, então, foi marcada a reunião para o dia 18, quinta-feira, às 17 horas. Na qual ela foi, me foi informada que será feita uma reunião que vai informar as famílias o que vai acontecer. Depois de quase um ano sem informação, somente essa semana a gente veio ter essa resposta. e vamos aguardar quinta-feira para poder ver o que vai ser essa resposta. Se vai ser, sim, uma resposta positiva para os moradores, se vão falar das remoções ou se só vai continuar essa enganação que a gente vem vivendo ao longo desses quase um ano. está certo. Muito obrigada, Poliane. Passo agora para o Samuel Soares Santos, morador atingido. Boa tarde. Boa tarde. Eu já ouvi bastante da Patrícia e agora da Poliane. E como morador também atingido, a gente fica numa expectativa muito grande a respeito de como vai ser feita mesmo essa remoção e como que vai as famílias, vai ser contemplada a proposta para nós, os moradores. Então, isso causa uma ansiedade muito grande. Eu, por exemplo, sou funcionário da PBH e eu estava de férias. Eu tinha guardado um montante para me reformar a casa. Foi exatamente quando eu marquei, eu adiei uma viagem para Mato Grosso para poder fazer essa reforma. Aí, no primeiro dia, o Bicho do Mato apareceu lá na minha casa. Ai, meu Deus. Aí, eles chegaram, conversaram, fizeram o cadastro e, beleza. Aí, ele falou assim, olha, agora você vai aguardar o engenheiro. Aí, dias depois, a gente aguardou mais ou menos, no caso, parece que demorou mais de um mês. Aí, apareceu o engenheiro, ele mediu toda a casa, todo o espaço e eles disseram que eles tinham encerrado. A função deles é só até ali, que agora a gente tinha que aguardar o metrô, o pessoal do metrô para a gente entrar em contato com as famílias para ver como seria feita a remoção. Até então, nada. Alguns amigos meus que já tinham comprado materiais de reforma, está tudo parado. A partir do momento que foi feita a medição e eles colaram o papelzinho no portão, disseram que, a partir daquele momento, não pode mexer com mais nada, acrescentar nada. nem um tijolo pode somar. Então, é isso. A gente aguarda uma resposta. Obrigado, gente. Muito obrigada, Samuel. Passo agora para o Walter Luiz Xavier. É isso, não é, Walter? Certo. Pode ir. Se não? É. Amanda Leles Fidelis da Silva, moradora atingida pela expansão do metrô. Boa tarde a todos. Eu anotei aqui para não esquecer, porque é muita dúvida que a gente tem, muita coisa durante esse quase um ano. Diante de todos os problemas que está tendo com a população, a gente tem essa parte da retirada das famílias, que está basicamente esquecida. A gente, no começo, teve quatro etapas. Primeiro foi a selagem, que já assustou muito a gente. A gente ficou, os vizinhos ficaram basicamente semanas sem dormir por causa disso. Depois veio o engenheiro, que também foi terceirizado, não foi só a parte da selagem. Teve a pesquisa socioeconômica e logo depois seria a parte da negociação, só que não teve. Tiveram várias datas, mas nenhuma foi certa, sabe? Certeza. De forma muito assertiva, foi falado que não podemos modificar nada no imóvel. Mas, como já tem muito tempo, várias coisas mudaram, várias famílias cresceram, pessoas tiveram que morar igual no meu caso. Meu irmão veio morar comigo, eu tive que mexer na casa, não foi por luxo, não foi porque eu queria, ou às vezes até, melhorar a casa para receber um valor a mais ou alguma coisa assim, foi por necessidade. Teve pessoas que mudaram para lá durante esse tempo e, assim, a gente não teve resposta nenhuma, nenhuma. Todos os prazos que deram para a gente sobre a selagem, sobre a pesquisa socioeconômica, sobre tudo, a gente respeitou, abrimos as portas para todos e, quando a gente pede uma simples resposta com a data, não tem, simplesmente não tem. Na verdade, a resposta que teve foi que não tem a licença ambiental. Eu posso estar sendo leiga e falar isso, mas como uma obra deste tamanho, uma empresa deste tamanho não tem uma simples licença ambiental que vai ter que destruir várias casas, várias árvores, vai mudar várias rotas de várias coisas e não tem. Então, a gente fica muito na dúvida, falta muita transparência para a gente, lembrando que a gente não é só, não é, na verdade, não somos gráficos, a gente não é número, nós não somos selos, a gente é família, são famílias que estão paralisadas durante esse ano, a gente não está podendo fazer nada. Então, a gente procura só uma resposta e uma resposta certa, porque resposta por resposta de datas e tudo mais, isso aí qualquer um faz. Então, a gente espera isso mesmo, responsabilidade. Muito obrigada, Amanda. Nós também queremos respostas a essas questões. Jefferson José Pichner. Boa tarde. Não vou tomar muito tempo porque muitas coisas já foram ditas aqui. Mas vamos lá. eu moro ali há 31 anos e já passei por outro processo desse de indenização. Então, precede o que está acontecendo e já aconteceu no passado. Então, isso não é novo. Então, o que mais me espanta é que está seguindo o mesmo trajeto, parece que é o modus operandi deles, no caso de privatização. E o que mais me espanta é o termo usado desde o primeiro momento, que é a carta que nós recebemos. Esse termo é que realmente assusta a toda a família. que trata de remoção. Remoção é um termo muito pesado. Para quem é leigo ou que não tem entendimento, que não vai buscar o que é uma remoção, tem um prescrito ali por trás. Aí, depois, eu ouvi desocupação, reintegração de posse. Então, quer dizer, o plano de comunicação dessa empresa não existe. eu venho, eu trabalho em empresa privada, para que todo movimento que a empresa faça, você tem que ter um plano de ação, que eu até brinco que tem que ser planejação, você nem fica tanto no planejamento, nem só vai para a ação, e um plano de comunicação. Se você vai contratar uma pessoa, vai desligar uma pessoa, tem que ter por trás ali várias premissas, que é uma liberação de senha, ou um bloqueio de senha, uma liberação de usuário, ou bloqueio de usuário. Então, tudo isso, hoje, nós estamos ceifados, nós não temos esse tipo de comunicação. Então, eu acho que somos pessoas, somos seres humanos, então, a gente está ali, eu falo que eu moro há 31 anos e já passei por isso outras vezes, ali tem toda uma história, eu moro especificamente onde vai ter a estação Amazonas, então, eu moro ali no bairro Gameleira, então, especificamente ali, foi abandonado, então, virou bota fora de lixão, de carro, roubado, abandonado, é jogado lá, porque aí também tem todo um processo por trás, então, eu estou trazendo aqui essa premissa básica, que é a comunicação, obviamente, mas o termo que foi usado, porque a gente não sabe como vai ser uma indenização dessa, se vai ter um dinheiro, ou qual vai ser esse dinheiro, como foi dito anteriormente, se é por metragem, se é por tamanho, o que quer que seja, e também, espaço físico, porque tem casas de tamanhos diferentes, tem portos diferentes, como vai ser tratado tudo isso, então, é importante, ficar aqui, mais esse complemento, tá? Obrigado. Muito obrigada, Jefferson, Walter, Samuel, Poliana, Patrícia, e outros que estão aqui, essa questão que o Jefferson colocou, prestem muita atenção, ela é fundamental, remoção, é um termo de mandar embora, desocupação, é retirar do caminho, o termo correto, a ser aplicado, é reassentamento, qual que é a diferença de uma remoção para um reassentamento? a preocupação com a condição de moradia das pessoas após a realização de uma obra pública, e hoje, como eu disse, graças a uma movimentação ampla, feita inclusive pelo meu partido no STF, quando se trata de uma obra pública, você precisa ter um plano de reassentamento das famílias, que respeite o direito das pessoas, a diversidade da família, que às vezes tem uma criança matriculada na região, tem uma pessoa com deficiência que é atendida pelo posto de saúde, isso tudo exige um plano. Agora, quando a metrô BH e a CINFRA não apresentam o plano, eu acho que vou ter que suspender aqui rapidinho, não apresentam o plano, nos preocupa dela estar, na verdade, tentando provocar uma judicialização da questão para atrasar a entrega do metrô. Quanto mais atrasar a entrega do metrô, mais aquele dinheiro que já está investido faz o quê, gente? Rende nas aplicações financeiras. Então, eu vejo como urgente a apresentação de um plano de reassentamento e nós vamos fazer, formular isso em requerimento. Pessoal, nós estamos com uma votação muito importante no plenário. Eu vou suspender aqui para eu ir lá e voltar, mas, na volta, vamos escutar o vereador e ler os encaminhamentos além dos inscritos. Só um minutinho. E aí, vamos lá. vamos lá. E aí, vamos lá. ...audiência pública. Explico para vocês. Tem um projeto que talvez seja um dos projetos mais tensos e mais longos aqui da Assembleia Legislativa, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal. A discussão sobre a dívida de Minas Gerais. E aí a votação estava marcada para as 18, aconteceu, por isso a gente precisou suspender aqui, porque não dava para perder uma votação dessa. Mas agora a gente já retoma e aprovamos os requerimentos dessa reunião. Queria perguntar se os requerimentos estão todos aqui. Pronto. Então eu vou ler primeiro os requerimentos, depois a gente segue aqui com as inscrições do vereador Bruno Pedralva. Passo a presidência ao deputado Leleco para aprovar os requerimentos. Nossa saudação a todos que participam. A gente acompanhava a audiência pública aqui pela televisão. Deputada Bela, parabenizo. Vi os depoimentos na luta pelo direito ao transporte, à mobilidade urbana. E não há luta mais importante que esta para travar, de fato, esta luta pelo direito à cidade. Então parabéns aos participantes. Está aqui o nosso companheiro André Xavier, todos que aqui estiveram, deputado Rogério Correia. Agora estamos aqui, comissão de assuntos municipais. Eu sou vice-presidente. O deputado Rodrigo também é membro titular, junto com a deputada Bela. Vamos passar então à leitura e aprovação dos requerimentos. Eu vou proceder à leitura de todos para que a gente ganhe tempo. Você retome também, né, Bela, a audiência. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e quer que seja encaminhada a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, em Brasília, o pedido de providências para que acompanhe o processo de reassentamento das famílias de faixas de domínio federais, em virtude de obras de ampliação do metrô de Belo Horizonte, em função de denúncias de violações de direitos de moradores em função deste processo. E quer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater as propostas de expansão do sistema de transporte coletivo sob trilhos da região metropolitana de Belo Horizonte, operado pelo metrô BH, em especial, o projeto e as remoções referentes às obras da linha 2 e seus impactos para o desenvolvimento urbano, municipal e metropolitano. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e quer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre estudos e cálculos, inclusive com detalhamento dos fatores redutores ou amplificadores decorrentes do descumprimento barra cumprimentos de obrigações contratuais e que, eventualmente, fundamentem os aumentos de tarifas do transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Deputada Bela também subscreve o requerimento que pede seja encaminhada ao presidente do metrô BH, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre estudos que fundamentem os aumentos de tarifas de transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte ocorridas após a privatização do serviço. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e quer que seja encaminhada à Companhia de Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, o Urbel, pedido de providências para que acompanhe o processo de remoção de moradores afetados pela expansão do transporte metroviário, em especial pela linha 2, com a finalidade de averiguar direitos fundiários adquiridos e garantia de arrecentamentos para evitar desabrigamento. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e quer que seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que fiscalize no processo de expansão do transporte metroviário na região metropolitana, em especial quanto à linha 2, o seu plano de remoções de moradores e a possível readequação de projetos para a via singela, considerando possível prejuízo ao serviço do patrimônio público. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e quer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre os estudos elaborados junto ao Metro BH e à MRS Logística, para definição de solução técnica e para a construção de um ramal barreiro, em especial do trecho Ferrugem-Barreiro, inclusive a definição de sua operação linha singela. A deputada Bela Gonçalves também faz o requerimento que seja encaminhado ao presidente do Metro Belo Horizonte e Belo Horizonte de BH, pedido de informações, consistindo em detalhamento, inclusive atas de reuniões e diálogo ocorrido entre a MRS e o Metro BH para definir a solução técnica para a construção do ramal barreiro, em especial do trecho Ferrugem-Barreiro, inclusive a definição de sua operação em linha singela. Requerimento da deputada Bela Gonçalves também requer que seja encaminhado ao presidente do Metro BH Belo Horizonte, pedido de informações sobre o plano de remoções, as medidas adotadas para evitar remoções forçadas, bem como as medidas de reassentamento e compensação às famílias afetadas pelo projeto de expansão linha 2 do transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Requer a deputada Bela Gonçalves que seja encaminhado ao presidente da concessionária Metro BH e a Bem Belo Horizonte, pedido de informações sobre as alternativas de moradia oferecidas para as famílias afetadas pelas remoções para a expansão pelo transporte coletivo sobre trilhos da região metropolitana de Belo Horizonte, em especial para as obras da chamada linha 2. Requer a deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre o plano de remoções e medidas adotadas para evitar remoções forçadas, bem como as medidas de reassentamento e compensação às famílias afetadas pelo projeto de expansão da linha 2 de transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Requer a deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao Tribunal de Contas da União, o TCU, pedido de providências para que fiscalize no processo de expansão o transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte, em especial quanto à linha 2, o seu plano de remoções e moradores e possível readequação do projeto para a via singela, considerando possível prejuízo aos serviços e ao patrimônio público, inclusive federal. Requer, por último, a deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou, perdão, da União, pedir de informações sobre a decisão de determinar no processo de expansão do transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte, a remoção e de renovação da concessão MRS Logística, a necessidade de compatibilização entre transporte de cargas e de passageiros, obrigado, e suas implicações para a operação linha 2, inclusive, possivelmente, por meio da linha singela. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados. e a deputada que os aprovam, permaneçam como estão, aprovados por unanimidade, nossa gratidão aos deputados que votaram. Eu devolvo a presidência para a deputada Bela para dar continuidade a essa importante audiência pública. Muito obrigado, Bela. Obrigada, Leleco. Esses pedidos de informação, esses requerimentos são muito importantes, mas o principal dessa audiência pública nós não vimos. Um plano de reassentamento das famílias, uma justificativa técnica para a discussão de uma alteração da expansão do metrô, para uma via dupla, para a linha singela, nada que pudesse nos ajudar no debate, foram trazidos nem pela Metro BH, nem MRS, porque não vieram, e a CINFRA também não trouxe uma apresentação. Eu tenho aqui um requerimento que eu não vou aprovar nessa comissão, eu quero levar para a Comissão de Direitos Humanos, de convocação do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A comissão acontece na quarta-feira. Eu queria deixar, então, Diego, que você fale com o secretário, que me procure para que a gente possa ter acesso a esses planos da melhor forma possível, para que esse requerimento não seja necessário na quarta-feira. Está bom? Te agradeço. Obrigada demais ao deputado Rodrigo por estar aqui com a gente, obrigada também, deputado Leleco, por ter comparecido e dado quórum a essa reunião. A gente já está quase entrando em recesso parlamentar, então era muito importante que esses documentos fossem aprovados antes do recesso, para que tramitem mais rápido. Está certo? Vou passar agora, gente, para o vereador Bruno Pedralva, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Desculpa, gente. Gente, boa noite para todo mundo. Todo mundo aqui superdesgastado com esse dia de intensas lutas aqui na Assembleia, mas, companheira Bela, dizer para você o seguinte, quando a gente começou a acompanhar essa pauta, por uma solicitação da Poliana, da Amanda e também da Jaqueline, a gente percebeu, Bela, num primeiro momento, que as famílias estavam, sim, literalmente abandonadas pelo Estado, abandonadas pela Vista do Mato, abandonadas pela Metro BH. E a gente foi, de forma bastante, digamos, respeitosa, mandando ofício, mandando documentos, ligando para a empresa. fomos até pessoalmente lá, através do nosso assessor Dereck, que está aqui, e a empresa, Bela, vergonhosamente, não respondeu nenhuma indagação do nosso mandato lá na Câmara. Não se deu ao luxo de responder um ofício assinado por três parlamentares da Câmara Municipal, assinado pela doutora Cleide, em conjunto conosco, assinado pelo doutor João, que é defensor público da União, Defensoria Pública do Estado e da União juntos. Passou um mês e nada de resposta. A Apoliana, junto com as famílias, a gente conversou e pensou, já que eles não estão respondendo a gente, vamos lá, para poder conversar. Combinamos um dia, gente, que não era nem uma manifestação, nós fomos em uma van para conversar com a empresa, na porta da empresa, a Metro BH, e, Diego, porta na cara. Tinha uma mãe, Bela, que eu finalizo a minha fala relembrando ela, que é a Daiane, Napoleana, que estava com uma filha de dois meses no colo, Bela, e as mim, uma criança de dois meses, mamando no peito. E a empresa não se deu ao luxo de deixar um lugar confortável para ela poder amamentar o bebê dela. Do mesmo modo, as pessoas mais idosas que estavam lá deixaram a gente trancado por lá de fora para não conversar conosco. se não fosse a coragem das famílias de fazer manifestação na porta, de chamar a imprensa, com a ajuda do Sindimetro, que foi um grande parceiro, eles não teriam sequer sido recebidos. Portanto, essa reunião que vai ter no dia 18 foi uma conquista das famílias em luta para poderem ser ouvidas. À noite, que elas estão perdendo de sono, Bela, para não saber o que vai acontecer, daqui a um mês, dois meses, três meses, com a vida delas, com a casa delas, com a família delas, também têm tirado o meu sono. E, Diego, de duas, uma, ou esse povo da Metrô BH não tem mãe, não tem coração, e vocês estão sendo coniventes com isso, Diego, porque estão permitindo essa injustiça e essa ilegalidade com essas famílias, ou isso é uma decisão do governador Zema, uma decisão da empresa de sacanear as famílias. É uma política de violação de direitos e de Estado, violência de Estado contra as famílias que estão sendo removidas pelo Metrô BH. Por isso, é muito importante essa iniciativa da companheira Bela de, se não se entrar para negociar, tem que convocar, como nós já estamos em diálogo com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, então nós estamos diante de uma clara violação de direitos, e mais, violação de direitos para garantir mais dinheiro no bolso dos donos da empresa Metrô BH. Porque cada centavo que a empresa deixar de pagar para a Poliana, para a Jaqueline, para a Amanda, para a Daiane, é mais dinheiro no bolso dos donos da empresa Metrô BH. Então, lucrando com o dinheiro público e lucrando com o sofrimento dessas famílias que vão ser removidas. Para finalizar mesmo, agora vem com essa conversa o meu companheiro André Xavier, de linha singela para chegar no barreiro. Trinta anos de luta para agora... Trinta anos esperando o metrô para vir com essa confusão, com essa sacanagem de linha singela, um vagãozinho que vai e que vem, ao invés de fazer a linha carrossel, que é o que a empresa recebeu para fazer. Portanto, Bela, diante da intransigência dos ricos, a revolta e a luta dos pobres e nós, como companheiros e companheiras das famílias, eu imagino para você que tem uma história de vida, de luta pelo direito à moradia na cidade, o quanto que não deve revoltar ver uma situação dessa em século, pleno século XXI, em plena capital de Minas Gerais, uma violação tão absurda de direitos dessas famílias. Então, leve o recado, por favor, Diego, lá para o secretário, para o Zema, de que nós não vamos tolerar isso e o Centro Negocie garante o reassentamento das famílias ou, então, a luta vai continuar. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro Alvo, e parabéns. É muito bom ter um vereador comprometido com a moradia e com a mobilidade, com o direito à cidade. Vamos lá. Obrigada. Gente, agora nós temos aqui inscritos. Raimundo Bartolomeu ainda está aqui? Então, com a palavra, do Sr. Raimundo, três minutos. Ele é do Sindicato Sindimetro. Boa tarde, início de noite, aos companheiros, companheiras, em nome da deputada Bela Gonçalves, seu complementor da mesa, e o pessoal. Eu fiquei, Bela, bastante surpreendido, porque o nosso lema lá na empresa é que realmente a empresa não tem coração, ela tem CMPJ. Por isso que ela faz isso com os moradores. E a minha outra grande surpresa, porque para nós ela está fazendo essas melhorias, diz ela que é melhoria ao longo da via, nas estações, para poder apresentar para o governo e pegar os recursos. Pelo contrário, ela já embolsou os recursos e sabe lá se ela vai ou não continuar com essas melhorias. Porque essa empresa, pelo histórico que essa empresa tem, realmente não é confiável. São vários processos e na abertura, Bela, como você fez a abertura, que nem a Metro BH e nem a MRS Logística compareceram, eles não vão comparecer, não. Eles fogem da situação. Ainda bem que o representante do governo do estado aqui está. Leva esse recado lá para isso. Eu conheço o presidente da empresa, eles não estão respondendo os requerimentos de lá da Câmara Municipal, não respondem os requerimentos aqui da Assembleia Legislativa e nem respondem a questão dos metroviários. São vários processos nas costas deles e eu falo abertamente. Eu estou com 72 anos de idade, 37 anos de empresa, eu sou oriundo da CBTU e eu, André, eu sou morador da região do Barreiro. Sempre ouvi falar no metrô. Eu nem esperava, eu nem sabia que eu trabalhava no metrô. Eu ouvi falar que tinha aquele subúrbio do Barreiro Belo Horizonte. Existia aquele subúrbio e a coisa não funcionou. E agora, eles sabiam que no contrato está previsto e realmente seria, não seria linha singela. Isso, respeitando o edital e fazendo essa grande sacanagem. E a nossa sorte naquele dia, o vereador, foi aquele caminhão forte que chegou lá e nós não deixamos sair, senão eles não tinham nem conversado com vocês. Muito obrigado, muito obrigado, Bela, pela oportunidade. e por essa abertura. E todos os audiências que estiverem aqui, vocês podem ter certeza. Vamos estar presentes. Obrigada. Parabéns aos moradores da região. Também parabenizo você pela luta. Nuriele Navarro de Souza, moradora. Boa noite a todos os deputados, a casa e a todos os presentes. Eu vim aqui reivindicar a minha indignação com o estado do município também, porque existem crianças utilizando a linha 202 do bairro Nova Sintra, que faz acesso até o metrô de BH. Então, a gente está tendo um descaso com as nossas crianças que fazem o utilitário do ônibus para poder chegar até as escolas municipais, que a única disponibilizada é dentro da região nossa. Então, tem crianças se machucando dentro desses ônibus, tem crianças chegando atrasadas em escolas por causa que não cumprem a carga horária do ônibus. Estou aqui também representando como moradora a falta de respeito com todos nós, por falta de desinformação, porque não apresentam projeto, porque não estão informando a como vai ser, quais são os critérios que vai ter para poder fazer essa indenização aos demais, como vai ser essa indenização, porque a gente fica ali à mercê, a gente está à mercê, a verdade é essa, a gente está à mercê do Estado, das empresas que estão representando a gente e a gente não tem informações concretas nem suficientes para estar designando essas coisas para os demais moradores. Muitos estão totalmente desinformados, pois muitos moradores nem sabiam dessa reunião de acontecer hoje. Inclusive, a gente veio aqui porque apenas a minha cunhada foi informada dessa reunião. E aqui eu fiz presente o meu protesto contra também essa desinformação. Então, eu venho aqui com os direitos porque tem crianças que também estão tendo todos os deveres violados também. Então, eu peço gentilmente que considerem todas essas informações repassadas para vocês, porque a gente está tendo cortes de ônibus dentro do nosso bairro, a gente não está tendo acesso suficiente, cargas horários depois, após a COVID, foram reduzidas o horário de ônibus do bairro também. Então, a presença do metrô para a gente seria uma viabilidade, mas não seria suficiente também. Então, fica aqui o meu protesto contra tudo isso que eu estou passando para vocês. E peço fiscalização e que possam nos apoiar como todos. necessários à presença de todos vocês, porque aqui cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu cargo, mas também temos aqui os nossos direitos que estão sendo violados drasticamente. Agradeço. Obrigada. Vou até, Noriele, dizer que você pode acompanhar todos os trabalhos da Assembleia Legislativa no portal da Assembleia. E aqui a gente fez também um flyerzinho online para o pessoal mandar no WhatsApp de todo mundo, mas que nas próximas a gente pode pensar outras formas mais efetivas para que todos saibam. Qual é a linha do Nova Sintra que você citou? 202. Peço assessoria também para fazer um requerimento, um pedido de providências para que se normalize, para que a Prefeitura de Belo Horizonte fiscalize a linha 202 Vila Oeste em função dos atrasos, das más condições da linha que tem prejudicado o atendimento de estudantes nas escolas. Agora, Diogo Augusto Guimarães, Metroviário do Sindimetro. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de dar a bela a abrir essa audiência para ouvir os metroviários. Eu trabalho no metrô de Belo Horizonte, sou diretor do sindicato e eu, Bruno, eles não respondem a gente também não, não respondem o sindicato e nem deixam diretor do sindicato entrar lá na central da empresa também não, tá? Isso não é uma coisa só com vocês, não. Mas, então, pessoal, muita coisa foi falada da linha 2, mas eu queria colocar alguns pontos de reflexão aqui, que esse escândalo é maior do que a gente imagina. Quando a gente viu o projeto de privatização do metrô, a gente achou um escândalo, mas a mídia, todo esse pessoal embrulhou isso num pacote e vendeu para a população como se fosse uma coisa sensacional. eles venderam, tipo assim, agora vai ampliar o metrô. Primeiro, a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, no projeto da CBTO, ela iria interligar até a região central, ela viria até o Santa Tereza. Só que tem uma parte dela que é subterrânea, eles teriam que fazer subterrânea. E, nesse projeto, o que foi acordado é que eles vão fazer só a parte que fica na superfície, a parte subterrânea que ia dar mais trabalho, que ia gastar mais dinheiro, não será feita. E, se vocês procurarem no mapa na internet, o mapa da linha 2, você vai ver que as linhas não se cruzam, as linhas não se encontram. Ou seja, o morador que ia utilizar a linha 2, ele vai ter que descer e vai ter que caminhar para acessar a linha 1. Isso é uma vergonha. Outra coisa, eles venderam isso como uma solução sensacional, construir 10,5 km de ferrovia. A gente tem que ver que essa concessão vai durar 30 anos. Durante 30 anos, o que vai ser feito vai ser 10 km de ferrovia. E, quando a gente compara isso com outras obras no mundo de ferrovia, a China fez o metrô de Xangai em 30 anos. Em 30 anos, eles construíram 800 km de ferrovia. A gente aqui está soltando foguete e a mídia está soltando foguete por 10 km de ferrovia. E, agora, para surpresa de todos, vai ser via singela, que vai piorar o serviço. Hoje, o que a gente está vendo hoje os inícios das obras e a linha 1 funcionando em via singela, esse caos todo que saiu hoje na mídia, hoje a mídia divulgou esse caos que está no metrô. Isso aí vai ser o normal na linha 2. Porque a linha 2 vai ser via singela, vai ser isso normal, vai demorar o metrô vai demorar, vai ter que esperar. Hoje eu fui trabalhar de metrô, fiquei 15 minutos parado na estação Santa Tereza esperando a liberação de via. Isso vai ser o normal na linha 2. E é isso aí que eles estão oferecendo para a população de BH. E a gente tem que denunciar esse escândalo, a gente tem que denunciar isso que está acontecendo. Então, eu queria agradecer a Bela, o Bruno, todo o pessoal que abriu espaço para ouvir os trabalhadores, a população lá, os moradores que moram na região da linha 2. Vocês são trabalhadores, a gente são trabalhadores também, a gente está junto com vocês. Pode contar com o sindicato. Valeu, Diego. É isso. Obrigado. Eu também estou em crédula. E eu, gente, a assessoria da casa me chamou a atenção para a lei de diretrizes orçamentárias desse ano. A lei de diretrizes orçamentárias aprovada pela casa preveu um recurso no valor de 5,5 bilhões de repasses da União para o Estado de Minas Gerais para ampliação do metrô. Só que a gente sabia de 2,8 bilhões de reais e não de 5,5 bilhões. Achei estranho, isso está na lei orçamentária, pode ser que existam mais recursos e a gente não está sabendo. Então, eu vou fazer um pedido de informação sobre isso aqui também. Está certo? Passo aí para o Diego para responder os questionamentos, as questões que foram colocadas durante a audiência pública. Obrigado. Deputada, em primeiro lugar, só para deixar claro, em momento algum eu sugeri que... Ou, eu disse, eu dei a entender que o TCU sugeriu linha singela. E aí, eu peguei o número do acórdão aqui, é o 004587 barra 2022 dígito 7. E aí, lá está toda a argumentação do TCU para essa solução regulatória de compatibilização do transporte de passageiros com o transporte de cargas. Bom, haverá a integração da linha 1 com a linha 2, então, os passageiros não deverão caminhar entre estações para que isso possa ser acessado. E aí, há ainda a previsão de possibilidade de operação em Y, sem necessidade de transbordo. E aí, sobre a fiscalização do contrato. Então, o contrato coloca o que é chamado de eventograma. Então, são os marcos de investimento que a concessionária tem que apresentar. E aí, o recurso de aporte, ele fica em uma conta vinculada e que só após a concretização desses marcos o recurso é liberado. E todos os marcos são conferidos por uma terceira empresa, que é o Organismo de Avaliação de Conformidade, o OAC, ou o que se chamava Verificador Independente. Só após essas certificações desse organismo é que esse pagamento acontece. Todas as certificações são públicas, estão no site. e como a Metro-BH é uma sociedade anônima, por lei, todos os demonstrativos financeiros também estão disponíveis. O que não impede, obviamente, os requerimentos aqui citados. Foram muitas questões. E aí, falando, colocaram aqui a queda de demanda. A queda de demanda do metrô, ela é também do ônibus e ela é não só aqui, como em todos os lugares, principalmente no cenário pós-Covid. É um cenário desafiador, porque a gente sabe que o desafio, a solução da mobilidade urbana passa por um transporte coletivo e a gente tem ciência de que há necessidade de uma política tarifária metropolitana. Isso a gente não se furta dessa discussão. E aí, a gente está numa transição de um modelo onde a concessão era por conta e risco do operador para um modelo onde há a participação do poder público. e aí essa transição o que a gente considera é que a participação do poder público ela precisa ser em um ambiente de transparência, de maior controle, de controle de qualidade, de controle de informações e a gente está trabalhando para que isso aconteça. E aí, pegando não só o metrô, mas o metrô, o ônibus metropolitano, as previsões de integrações com os ônibus municipais de contagem em Belo Horizonte, a gente tem integrações com o município de contagem que podem ser ampliadas, a gente tem discussões com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre isso também, então, temos ciência do problema, estamos trabalhando e estudando para viabilizar isso. Obviamente que a situação fiscal do Estado não é confortável, a deputada Bela estava votando um projeto, inclusive, que diz respeito a isso, então, torna o cenário para a gente ainda mais desafiador. bom, então, tem essa questão. E aí, o Elton colocou uma ponderação muito importante que, e aí, até conversando com as moradoras, que é a intermediação por parte do Estado de todo esse processo. Então, a gente concorda com isso, e essa é uma mensagem que a gente vai levar para dentro da CINFRA, para a gente estar mais próximo e acompanhando esse processo, as meninas estavam me relatando aqui todo o histórico, e aí, sem dúvida, o Estado precisa estar atento e com um olhar voltado para isso. Sobre as remoções, a gente considera que tem que ser uma solução que passa por diversas instâncias, a gente está em contato com a defensoria, fizemos reunião com a defensora Cleide há poucas semanas, e aí a gente precisa sentar Estado, município, com a sua política de habitação, o governo federal, a VLI, que é a concessionária responsável pela manutenção da faixa de domínio, e também a gente precisa trazer a VLI para essa discussão, e com a Metro BH. então eu acho que o Estado não se furtará a essa discussão e participará ativamente do processo para que a gente consiga ter um processo mais transparente com comunicação e que toda essa remoção aconteça de uma forma digna. Acho que minha fala final aqui é essa, deputada. Obrigada, Diego. Diego, eu imagino que você deve estar numa situação muito difícil de representar a CINFRA numa audiência pública em que o Metro BH e a MRS Logística simplesmente se esquivaram. E eu vejo que, embora a sua fala seja da necessidade da CINFRA trabalhar a fiscalização e a transparência, as respostas dadas aqui foram absolutamente evasivas. A gente não tem aqui um mapa, um plano, um projeto sobre a expansão do metrô e o reassentamento das famílias, que é o objetivo principal dessa audiência pública. Diante disso, eu imagino que nós vamos precisar, de fato, de atuar de forma bastante incisiva, tanto eu quanto o deputado federal Rogério Correia, os vereadores interessados nesse debate, quanto a sociedade, que não pode ver as decisões sendo tomadas sem que a coletividade participe delas. a decisão sobre se a gente vai ter uma via simples ou uma via em carrossel, ela é uma decisão estruturante, ela é uma decisão base do contrato que já foi pago. A decisão sobre o futuro das famílias, e aí o vereador Bruno Pedralva bem disse, o que não for aplicado nas famílias vira lucro para a empresa, é exatamente isso, é muito grave. você pegar uma família, deixar ela sem informação por um ano e depois chegar com uma oferta de 20, 30 mil reais na casa dela, porque é isso que nós vemos muitas vezes as pessoas fazerem para que o processo seja judicializado e o atraso da entrega das obras possa ser justificado no lombo das famílias. Isso é imoral e eu já vejo isso acontecer da forma como as coisas estão andando. Então, acho que nós vamos ter que correr atrás, vamos ter que correr atrás do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, fazer novas reuniões com esses órgãos para que nos ajudem a fiscalizar. Essa comissão e eu, enquanto deputada, vou seguir firme nessa luta com vocês, já fiz visita técnica ao metrô, fui até a área atingida, quero retornar novamente, estarei com vocês nas reuniões que vocês solicitarem a nossa presença e vamos fazer de tudo para que o direito de vocês não seja violado. Bom, gente, a situação é escandalosa. E aí, para concluir um pouco dessa audiência pública, a empresa Metro BH comprou o metrô por 25 milhões de reais e, depois disso, ela já embolsou 2,8 bilhões de reais de recursos federais, mais 500 mil reais de recursos estaduais provindos do crime da Vale na cidade de Mariana. mais de 3 bilhões de reais já foram embolsados pela empresa e podem, inclusive, estar rendendo em aplicações financeiras. Enquanto isso, nós assistimos em menos de um ano dois aumentos consecutivos da tarifa do metrô que agora chega a 5,50. Nós sabemos que há uma evasão das pessoas do transporte coletivo, não estou negando isso, mas essa evasão do metrô está diretamente associada ao preço da tarifa. Belo Horizonte tem a menor e mais cara linha do Brasil. Essa é a situação. Nós temos uma redução drástica de funcionários, em especial dos serviços de manutenção, enquanto vagões que precisam de manutenção por serem antigos estão caindo em obsolescência nos pátios. Na verdade, a céu aberto, pelo que nós podemos perceber. Nós temos notícias cotidianas e hoje eu recebi um tanto de mensagens de WhatsApp sobre o caos no transporte. As pessoas esperando 20 minutos para o metrô passar e depois estavam em vagões superlotados. Eu estava lá votando e o pessoal, Bela, você precisa tratar essa questão. Falei, estamos tratando justamente ela aqui. Agora, nós precisamos que a CINFRA fiscalize esses atrasos. 20 minutos, sabe? Isso é absurdo. A empresa vai ser penalizada, vai ser multada por isso? Ela precisa ser multada, gente. Inclusive, queria mais um pedido de informação, isso vai ser aprovado depois, mas um relatório das multas e sanções que foram feitas pela CINFRA e a Metrô BH, para nós vermos se, pelo menos, ela está sendo multada por esses atrasos. E, por fim, gente, zero explicações sobre a notícia na mídia da ideia de se fazer uma linha singela, uma via singela, em um terço da linha 3, não, da linha 2 do metrô, o que vai levar a uma economia gigantesca de recursos para a empresa que pode acabar indo para a própria empresa. Absurdo, gente. Tentei fazer aqui um resumo, mas muitas mais coisas foram trazidas para vocês. E o retrato das famílias que estão noites sem dormir por não saberem o futuro, quando vão sair das suas casas, para onde vão, quando vão receber, se podem resolver uma infiltração na casa ou não, porque são questões objetivas, esse é o retrato da sociedade como um todo que está de olhos tapados diante da ausência de transparência da metrô Belo Horizonte, da MRS e da CEINFRA com essa situação. Nós vamos continuar, então, gente. Eu agradeço a todas as pessoas pela presença, contem com a gente na luta, hoje foram apresentados vários requerimentos que precisam ser respondidos, é obrigação deles responderem, e nós vamos tentar da melhor forma buscar essas informações, seja em reuniões que a gente pode ter com a CEINFRA para disponibilizar os materiais e promover em reuniões com vocês, ou seja por meio de convocações, porque eles são obrigados a prestar informações para a comunidade, isso não é uma opção. Está certo? Então, dito isso, agradeço a todos, convido os parlamentares para a próxima reunião ordinária e encerro os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.